Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar mais uma vez nesta tarde agradável das quinta-feiras no Ponto de Encontro. Primeiro nós começamos esses programas com a Globo Universidade, depois continuamos com o encontro e com o Kiko Mascarenhas. E agora estamos no Ponto de Encontro, que além do Kiko, nós temos também a Carla Ribas participando desta comissão, a querida Suzana Kruger, em parceria com a Cultura da Unirio. Então eu fico muito feliz de ter agora uma convidada muito especial que vai ser devidamente apresentada. E vamos dar continuidade, espero que todos aproveitem esta linda tarde. Eu passo a palavra, então, a antes eu queria agradecer também os alunos que ajudaram nesta organização, que é Amanda Gomes, Cristiane Santos, Tamir Escoelho, Estefane Dourado, Matheus Sear, Graça Santana, Camila Chamarelli, Andressa Toledo, Alexandre Gomes, Sara Corval. Então, passo a palavra para o Lucas. Boa tarde a todas, todos e todes, hoje, para mais um encontro especial. Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês e também queria agradecer a presença de alunos, representantes, professores, enfim, de algumas escolas aqui do Rio de Janeiro que eu vou citar aqui para vocês. Transcendência do Ator, Casa de Cultura Laura Alvim, Tablado, Escola de Teatro da Unirio, Escola de Atores Wolf Maia, Cal, Fai Tech Quintino, Fábrica de Atores de Nova Iguaçu, Companhia de Teatro Contemporâneo, e hoje, UFRJ, representada pela para a nossa Adriana. Passo a palavra agora para a Camila, que vai falar um pouco do currículo do Kiko. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer a presença de todo mundo, dos alunos, disponibilidade do Kiko, de todos os convidados. Vou falar um pouco aqui da carreira do Kiko. Kiko Mascarenhas começou sua carreira de ator em 1984, na peça Os Meninos da Rua Paulo, e desde então construiu uma trajetória constante no teatro. Contabiliza mais de 30 peças em seu currículo, destacando Os Altruístas, com direção de Guilherme Weber, O Zoológico de Vidro e O Camareiro, ambas dirigidas por Ulisses Cruz, e O Desaparecimento de Elefante, com direção de Monique Gardenberg. Fez sua estreia na TV em 1994, na novela A Viagem, e participou de inúmeros programas e séries, destacando-se em A Diarista, Assiste do Pica-Pau Amarelo, Casos e Acasos, Separação, Tapas e Beijos, Junto e Misturado, Mister Brau, Escolinha do Professor Raimundo, Nova Geração, O Tempo Não Para e Éramos Seis, seus mais recentes trabalhos. No cinema, contabiliza mais de 12 longas metragens, dentre eles, Lost Zweig, Meu Nome Não É Johnny, A Falta Que Nos Move, Totalmente Inocentes, e a trilogia Até Que A Sorte Nos Separe. Esse é o nosso maravilhoso Kiko. Passo a palavra agora para o Rafael. Desculpa, só preciso dizer uma coisa, eu não aguento mais ouvir o meu currículo, eu estou quase inventando um currículo novo. Bom, eu vou aqui falar então o currículo da Adriana, e vou usar aqui todo o meu lado poliglota. Adriana Schneider Alcuri, atriz, diretora e pesquisadora de teatro, professora do curso de direção teatral e do programa de pós-graduação em artes da cena, EcoFRJ. Atual superintendente de difusão cultural do Fórum de Ciência e Cultura do UFRJ, membro da Académica Dan Kossendel Welt, para quem não entendeu, Academia das Artes do Mundo, de Colônia, na Alemanha. Realizou pesquisas de pós-doutorado sobre arte e fascismo, realizou pesquisas de pós-doutorado sobre o lundu, dançado por Marieta Baderna, mexe em teatro pela PPGAC Unirio e doutora em sociologia e antropologia pela PPGSA e FCS UFRJ. Com estágio doutoral, na FEI Universitat Berlin, recebeu, em 2015, o prêmio de pesquisa por abertura de campo do Instituto Internacional da Marionete de Charleville Mercedes, pela sua tese de doutorado. Integrante do coletivo Bonobando, do grupo Pedra de Teatro, da Muda Outras Economias e do Boi Cascuto. Dentre os espetáculos que dirigiu, co-dirigiu, destaca-se O Reino do Mar Sem Fim, com o Grupo Pedra de 2010, com o coletivo Bonobando, Cidade Correria, em 2015, Jongo Mamuleng, em 2016, Monomoments, em 2017, e as performances para o projeto sobre Hubert Fitch, Rio de Janeiro, Salvador e Berlim, entre 2017 e 2019, e The Avery Street Queen, projeto de Alex Melo, em 2019. Então, eu passo agora a palavra para o querido Grassi. Boa tarde, seja bem-vinda. Dizer para vocês que a minha função aqui é basicamente olhar o chat e ver quem está perguntando, mas eu queria só registrar aqui, fazer e receber a Schneider, que é a nossa vizinha, o curso da UFRJ em direção é a nossa vizinha, e eu não me contento em fazer um curso só, então já fiz disciplina como aluna especial lá e aconselho essa relação entre a Unirio e a UFRJ, é muito frutífera. Então, seja bem-vinda, passando aqui para o Kiko. Adriana, bem-vindíssima. Que bom que você está aqui. Aqui, olha, o que você conhece? Elisete, com o som aberto. Vou fechar, vou fechar, foi mal. Tá bom, meu amor. Adriana, eu vou já colocar você em contato já com a Suzana, que foi a pessoa que, obviamente, proporcionou esse nosso encontro. Suzana? Eu não estou vendo a Suzana. Oi! Estou aqui, Suzana. Estou aqui. Está sem câmera, Suzana. Estou não. Estou te vendo sem câmera. Bom, ok. Está direitinho para mim, estou te vendo, Su. Então, eu não estou te vendo, eu não estou te ouvindo, vou imaginar você, Suzana. Está bom. Vamos nessa. Olha só, é o seguinte, estou até emocionada, porque, Adriana, todos vocês, eu acho que conhecem, quem não conhece, tem que conhecer. A ideia de trazer a Adriana é que eu acho que ela é uma das pessoas que eu conheço, que mais integra, de uma forma brilhante, essa dança entre a prática, o fazedor de teatro, e a teoria, aquele que pensa, aquele que escreve, aquele que reflete sobre a prática. eu acompanho a Adriana desde mil, desde o século passado, desde 1992. Um, dois, um, um. Aí. É muito tempo e é uma trajetória linda de ser acompanhada. É adorável trabalhar com ela e como aqui teve um dia que eu acho até que foi a Natália, ela falou alguma coisa sobre essa questão da universidade, os caminhos universitários, eles estão tão mais possíveis, eles estão tão mais ricos hoje. Eu falo isso porque eu me formei muito recentemente, aí na Unirio, aqui na Unirio, e para mim foi uma coisa muito preciosa, esse, essa escola, o que acontece dentro da Universidade Federal. E eu queria muito trazer uma pessoa que eu acho que vai falar muito bem dessa coisa da dança entre a prática e a teoria, não é porque ela é uma pessoa da dança, mas é porque ela sabe dançar muito bem entre essas duas práticas, a prática do pensar, do escrever e a prática do fazer. Adriana, está contigo. Estou emocionada. Bom, eu também, estou aqui tremendo, Su. queria agradecer imensamente o convite da Suzana, possibilidade de estar aqui com a Jane, com a Carla, com o Kiko, com o Grace, com todos vocês. Adoro a Unirio, uma casa super importante para mim. Fiz mestrado na Unirio, 99, 99 a 2001, orientada pela Beth Rabet, trabalho sobre teatro e cultura popular. E depois eu voltei para fazer o pós-doc sobre a Maria Baderna, a Maria Tabaderna e o Lundu, em 2008. Então, é uma casa que, e aí nessa ocasião que eu fiz esse pós-doc, eu dei aula e tal, então foi muito bom sentir a temperatura da Unirio, sendo que a gente está sempre na Unirio, né? Porque a UFRJ é do lado, são duas universidades vizinhas, e a gente tem uma relação muito intensa, né? Os alunos estão sempre de um lado para o outro, a gente também, seja em bancas, seja recebendo os alunos, seja trocando com os professores em congressos, em encontros, então é muito maneiro essa relação mesmo entre o UFRJ e a Unirio. Mas eu fico muito feliz também desse convite da SU, porque eu conheci a Suzana em 91, eu tinha 16 anos, 17, estou com 46, e foi ali no porão da Laura Alvim, eu entrei para fazer o curso de teatro da Suzana e do Daniel naquela ocasião, e essa turma ali que chegou naquele momento, em 91, foi a turma que brilhou e que virou a Companhia Atores de Laura, né? Então, para mim, é super importante, porque a Companhia Atores de Laura, ela vai se configurar como a minha escola do que a SU está chamando aí de prática, né? A gente era moleque, imagina, mãe de moleque de 16, 17 anos, e naquele tempo era tudo muito louco, a gente fazia temporadas de seis meses no Teatro Panema, né? Liderado por dois diretores, moleques também, porque a SU é 10 anos mais velha do que eu, então era todo mundo muito moleque, fazendo teatro, encarando seis meses de temporada no Teatro Panema, aí não sei quanto tempo de temporada na Laura Alvim, e circulava com a peça por São Paulo, no momento em que ainda não existiam esses circuitos, né? Aquele circuito incrível do Sesc, o palco geratório, ainda não, isso tudo não estava configurado, então era Suzana e Daniel ali liderando uma trupe de jovens loucos e a gente viajando pelo Brasil e fazendo teatro na garra, assim, porque era um esquema de produção que a gente fazia tudo. Então, me lembro, por exemplo, de eu ir para a Olaria, tentar conseguir apoio cultural de um armarinho que eu achava no catálogo telefônico, vocês não sabem nem mais o que é isso, aí te abria o catálogo, a Suzana falava isso para mim, Dri, a Suzana dirigia a produção, ainda era diretora do espetáculo, ainda era parada, Dri, a gente precisa de armarinho, não temos dinheiro. Beleza sua, pegava o catálogo telefônico, abria, pum, 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 mapeava os armarinhos, saia ligando, quem falava, ah, tudo bem, pode passear aqui, que eu vou doar uns botõezinhos, uns velcros, uns feixe-eclê, lá ia eu para a Olaria, num armarinho, até lembra, a Suzana chamava Flor de Olaria, no pé lá de uma favela que tem a Olaria, não me lembro agora o nome da favela, mas acho que ali é complexo do alemão, e ia para lá, a senhora era maravilhosa, virou apoiadora cultural da Companhia Atores de Laura durante, sei lá, mil anos, a gente precisava de coisinhas de costura, lá íamos na armarinha Flor de Olaria. Fora isso, a presença do Aurélio de Simone ali, nas montagens de luz, então era todo mundo grudado no Aurélio, aprendendo a fazer série, aprendendo a limpar refletor, aprendendo a mexer em vara de teatro, então assim, foi realmente uma escola incrível, e naquele momento os processos eram todos de criação coletiva, então tinha ali realmente um, era uma entrega muito impressionante, então foi uma grande escola, e aí para mim é super emocionante, poder estar sempre encontrando a Suzana, trocando com ela, é um sentimento muito lindo de ter a Companhia Atores de Laura como escola. Mas, sobre esse debate então da prática e da teoria, eu sinto dizer, para mim isso aí é chover no molhado, assim, porque eu acho que não faz nenhum sentido a gente separar prática e teoria, não faz nenhum sentido, porque para mim a relação que eu tenho com teoria, a teoria para mim ela é, eu tenho uma relação visceral com aquelas palavras que me fazem pensar e me deslocam na verdade de achar que eu estou inventando a pólvora, ali eu crio espaços de diálogo, então eu prefiro tratar autores e autoras como amigos, cada hora eu estou apaixonada por um e essa galera vai me norteando, a minha formação ela é bem aparentemente desconectada, mas não é, eu fiz comunicação social na PUC, jornalismo, me formei, aí fiz o mestrado em teatro na Unirio, fiz doutorado em antropologia na UFRJ e faço teatro desde criança, mesmo, profissional, desde criança, desde os 10 anos, fiz televisão quando eu era criança, então essas coisas elas estão muito integradas na minha formação, de modo que eu não consigo enxergar de fato separação entre prática e teoria, mas eu acho que tem razão quando isso é ainda um tema que a gente tem que ficar discutindo ou tensionando, porque eu acho que os próprios cursos de artes no Brasil eles vêm se transformando radicalmente assim, eles vêm incorporando toda uma geração de pessoas, especialmente nas universidades públicas, você precisa ter doutorado para se tornar professor, tem toda uma geração de novos professores que tem a ver com a minha geração que são artistas pesquisadores, então essa relação entre prática e teoria ela mudou radicalmente nos últimos anos, eu sou professora desde 2004, eu entrei como substituta na UFRJ, fui substituta duas vezes até virar efetivo em 2009, e obviamente eu pego aí toda uma transição que tem a ver com as políticas também afirmativas de inclusão das cotas que mudam também radicalmente a cara da universidade pública no Brasil, então, digamos, em 2004 os meus alunos do curso de direção teatral, eles ainda eram alunos de classe média da Zona Sul, aqueles filhos de pais que gostam de teatro, que botam o filho para fazer tablado desde criança, eu boto o filho para fazer atores de Laura, lá na Laura Ouvir, eu boto o filho para fazer cá, era essa galera, então ainda era uma coisa muito, as caras eram muito homogêneas, quando essas políticas de ações afirmativas elas chegam com força e vem o Enem, vem o ProUni, vem tudo isso, eu passo a ter alunos do interior do Rio de Janeiro, alunos negros são hoje, quase a metade do curso de direção teatral, vem alunos do interior de Goiás, de Belém, do Pará e muda radicalmente a sala de aula, então isso é muito importante também, porque essas coisas, elas fazem com que a gente tenha que zerar esse nosso velho papo, ai, a academia, os acadêmicos, aquela coisa empoeirada, desconectada a realidade, maior caô, a instituição é feita de pessoas e as pessoas, elas realmente atuam de uma forma muito visceral na universidade, então só para dar um exemplo, e aí meio terminando essa primeira fala para passar a bola para vocês, a figura do artista pesquisador, ela é chave para a gente pensar, quando eu entrei no mestrado na Unirio, aí vou fazer uma crítica, em 99, eu queria trabalhar com teatro de mamulengos da zona da Mata Permambucana, que é alguma coisa que na época era considerado como sendo folclore, então nem era considerado teatro, então eu tive que perder muito tempo no mestrado provando que o mamulengo era teatro, que aquilo ali tinha um valor, que aquilo ali era importante, então você pega a minha dissertação de mestrado, é eu legitimando o mamulengo, é uma perda de tempo, entendeu? Porque hoje, quando a gente fala de performance, a gente pode englobar tudo, essa discussão ela é datada, mas naquela época, não tinha ainda muito no corpo docente da Unirio figuras das artes, porque os programas de pós-graduação no Brasil, eles são relativamente recentes, então a gente tinha muito historiadores que estavam dando aula no curso de teatro, pessoas da literatura que estavam dando aula no curso de teatro, filósofos que estavam dando aula no curso de teatro, pessoas que não tinham realmente uma relação com teatro, eu ouvi até de alguns professores meus, que eles não gostavam de teatro, que eles achavam chato, cafona, então era muito louco, você estava ali no curso de teatro, que as pessoas não tinham relação com teatro, mas isso mudou radicalmente, então a figura do artista pesquisador hoje é um fato, e nas pós-graduações se pesquisa muito o fazer, existem pessoas lá no nosso programa de pós, mestrado e doutorado, super bem conceituado, na CAPES, e é recente, você pode entrar com o projeto de um laboratório atorial, você quer pesquisar uma experiência dentro de sala de trabalho, você pode, como é um curso em arte da cena, e a gente trabalha com a noção de cena expandida, quer dizer, a gente pode com a noção de teatro, então o cara pode entrar e querer desenvolver um roteiro, a noção de teatralidade dentro de um roteiro, ele pode desenvolver uma instalação, uma sequência de performances dentro de transporte público, ela pode querer entrar e analisar as manifestações de 2013 e a corporalidade black box na rua, ou seja, a gente está invertendo o jogo, como que as artes podem servir também, ao contrário, a pensar a vida social, a gente inverteu, se antes a tradição era a gente pega a filosofia para ler as artes, agora é o contrário, o que as artes podem oferecer para a filosofia, o que as artes têm a oferecer para a política, que é o caso do meu trabalho, a minha pesquisa trabalha nas relações entre arte e política há muitos anos, então o que as artes na verdade oferecem, a gente inverte a coisa, então esse é um pouco o panorama, a figura do artista pesquisador hoje é um fato, tem toda uma série de critérios acadêmicos, acadêmicos, duros, dentro da área que a gente batalhou, então por exemplo, hoje, hoje o meu espetáculo, o espetáculo que eu dirijo, ele também pode ser, ele serve como minha produção, entendeu? Antigamente era só o artigo que eu escrevia, então eu podia demorar, sei lá, um mês para escrever um artigo e quatro meses para montar um espetáculo, o meu espetáculo não valia nada, ou seja, tinha uma contradição aí, né? Aí vinha um fulaninho, um crítico, escrevia uma crítica sobre o meu espetáculo, o cara apontuava e eu não, então essas distorções elas foram sendo corrigidas pela entrada dessas figuras que são artistas pesquisadores. Para terminar, às vezes eu acho que isso é um pouco difícil de entender no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro as universidades, elas estão, especialmente os cursos de artes, elas estão, né? Num ambiente sociocultural, político e econômico que tem, por exemplo, a presença de duas grandes empresas midiáticas do audiovisual, né? Então tem um mercado audiovisual, tem toda uma outra possibilidade de trabalho que faz, às vezes, com que o que a gente está fazendo na universidade se desconecte um pouco, né? Das possibilidades de trabalho. Mas a gente tem uma relação muito forte com a produção teatral da cidade e muitos dos nossos alunos estão indo trabalhar nessas mesmas empresas como assistentes de direção, muitos se tornam diretores, roteiristas. Ou seja, a gente também, apesar de sermos cursos de artes cênicas ou de direção teatral, como é o caso nosso lá, a gente não está só formando diretores artistas de teatro, a gente está formando pessoas das artes, né? Pessoas das artes da cena. E isso é muito interessante, porque essa galera, não necessariamente eles vão atuar numa noção de carreira tradicional, né? Do indivíduo, artista, que faz o seu contrato para fazer uma novela, que é um pouco a trajetória do Kiko, né? Que é uma trajetória emblemática de sucesso, incrível, mas a trajetória do Kiko, se a gente for ver, a peneira para a trajetória do Kiko, ela é cada vez mais apertada na situação que a gente vive hoje no Brasil. E aí, como, o que a gente está fazendo, então, na universidade? A gente não está só, a gente também está formando pessoas que podem ter carreiras como a do Kiko, da Suzana, da Carla, né? que são figuras que vivem de teatro, que vivem... A gente está formando também professores, críticos, assistentes de direção, iluminadores, a gente está formando público, porque é uma galera que também se torna apaixonada, né? Pelas artes, né? O curso de direção teatral faz três mostras de teatro gratuitas por ano, são três mil pessoas circulando dentro da universidade, assistindo mostras de vários espetáculos de forma gratuita. O que a gente faz quando a gente faz isso? A gente está também formando, né? Público, a gente está formando uma rede, a gente está formando várias agências que servem muito para essa grande constelação que é o que a gente faz. Isso fica, às vezes, só para concluir mesmo, fica difícil da gente pensar numa cidade como Rio de Janeiro, mas fica fácil da gente pensar, por exemplo, numa cidade como Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia, o curso de artes da Universidade Federal de Uberlândia, incide política pública, incide na vida cultural da cidade, incide na vida artística da cidade e tem ali um valor inestimável. Então, às vezes, é muito importante a gente, às vezes, deslocar e perceber que eu acho que esses trânsitos, essas relações, essas possibilidades, né, de trocas, elas são muito importantes e vão ser cada vez mais necessárias, nesse momento em que tudo está sendo destruído de uma forma vertiginosa, tudo que a gente construiu em termos de políticas para as culturas e para as artes nos últimos anos e foi destruído num golpe de machado muito rápido, as universidades, hoje, por exemplo, são uma espécie de bunkers, bunkers, né, porque elas têm estrutura, porque eu, por exemplo, eu sou servidora pública, a gente está aqui, está tudo funcionando, porque nós, né, porque existe uma instituição que pode fazer com que no meio desse caos a gente se reúna, então, a pergunta é como é que a gente ocupa esse espaço radicalmente, como é que a gente coloca a arte e a cultura nesses espaços de uma forma exemplar, porque mesmo dentro desses espaços, concluindo mesmo, num espaço como a UFRJ, por exemplo, né, uma universidade que você tem, porra, toda uma parte, a galera está no fronte do Covid-19, epidemiologistas da mais alta categoria, cientistas, a COP, né, todas as engenharias, as pesquisas de prospecção e petróleo, o que são as artes dentro disso, galera, é um troço, é um cocô, um negocinho assim. Então, qual é a disputa que a gente faz ali dentro? A mesma disputa que a gente faz fora, as artes e a cultura são transversais a todas as instâncias da vida social, são fundamentais. Esse é o papo, né, e é isso que a gente está vendo com muita clareza agora na crise do coronavírus. As pessoas estão atravessando isso porque elas podem, né, eu odeio a palavra consumir, mas elas podem, né, acessar livros, filmes, né, séries, novelas, teatros online, debates como esses. então vamos parar de brincadeira, vamos inverter esse sinal, esse sinal. A gente não é azeitonia da empada nem cereja de bolo. A gente é fundamental, a gente tinha que estar em todas as secretarias, a gente tinha que estar em todos os ministérios. A gente não quer mais uma secretaria de cultura ou ministério de cultura, a gente quer estar na agricultura, na justiça, na economia, porque é muito importante ter presença de artista nesses lugares, porque é uma outra jogada. Parei aqui. desculpa se eu me alonguei. Arrasou. Nossa, você me deu linhas e linhas e linhas de raciocínio e de perguntas mesmo. Tem questões sobre as coisas que você está falando. Essa coisa da carreira tradicional que você falou, Adriana, vocês estão me ouvindo, estão ouvindo baixo? não? Eu posso projetar mais a voz, se vocês quiserem. Para mim, está bom, Kiko. Eu que devo ter gritado para caramba, porque eu falo, eu vou me empolgando, vou ficando quente, vou ficando quente. Desculpa, gente. Vamos começar quente isso aqui. Como é que vai terminar isso, minha filha? Você não começa quente? Eu tenho a questão da carreira tradicional que você estava falando, e que realmente você tem toda a razão, esse formato de carreira não tem como prosseguir. Não existe mais a possibilidade de você começar uma carreira como eu comecei. Estou me usando como exemplo do que você falou, mas não existe mais essa trajetória. Não existe mais. Ela está realmente sendo reconstruída de uma outra maneira. sobre a pesquisa. Eu sempre tenho uma questão com a pesquisa. E ela... Eu vou explicar. Eu acho fundamental a pesquisa no teatro. E o teatro, comparado a outras artes, eu acho que é o território onde a gente menos arrisca. Porque se você for ver a música, a pintura, a dança, tem um avanço de pesquisa constante que vai arremessando essas artes para outros patamares, outros níveis de raciocínio, de entendimento dessa própria arte. Então, quem acompanha essas artes percebe isso. Você tem vários. Acho que o teatro avança mais lentamente na pesquisa. Essa é a impressão que eu tenho. E quando a gente volta para a carreira tradicional, e você acabou de falar que detesta a palavra consumir, mas eu vou ter que tocar no assunto do mercado de trabalho. E essa é uma questão para mim. Eu acho importantíssimo o teatro de pesquisa, mas eu tenho uma experiência assistindo o teatro de pesquisa que sempre me traz que me traz à tona um pensamento, que é a pessoa que nunca foi ao teatro, isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu que sou uma pessoa iniciada, eu sou um cara que frequenta teatro a minha vida inteira e tal, não sei o quê, e eu já fui ver muitas peças experimentais, muitas experiências em que eu não sou atingido, eu não sou atravessado de maneira alguma. e eu estou lá para ser atravessado total, eu quero muito. Não é nem entender, é fazer parte daquilo, me sentir parte daquilo. Eu sempre já saí de algumas experiências me perguntando que a pessoa que ela está debutando no teatro pela primeira vez e ela vai sair dali com essa mesma questão, será que isso é para mim? Teatro não é para mim, eu não entendi nada, às vezes eu tenho essa impressão com o teatro de pesquisa, que às vezes ele ignora quando ele vai para o mercado, quando ele é apresentado dentro de um teatro, quando ele entra no mercado mesmo, que ele está lá no cardápio de escolhas, tem o musical do fulano, tem a comédia, tem o drama e tem aquela peça que você vai assistir e essa é uma questão para mim, como é que o teatro experimental, como é que ele se comercializa? Porque o artista tem que sobreviver, tem que pagar as contas, tem que viver. Essa é uma questão para mim. eu fiz a falta aqui nos MOVE e aí falando em teoria e prática, eu lembro da gente trabalhar Viewpoint e lembro muito da gente trabalhar os sistemas dramatúrgicos do José Sanchez Sinisterra à exaustão durante muito tempo e até virar uma peça. Nossa, eu me perdi completamente no raciocínio. Está vendo o que quer falar demais? É porque eu acho que quando você traz o exemplo da falta aqui nos MOVE, você já está se contradizendo que é uma peça incrível e um filme incrível. Sim. E eu acho que o que você está falando sem querer te contar... Agora... Vai, fala, fala. Eu lembrei, eu lembrei. Não, porque a falta que nos MOVE e a nossa maior preocupação dentro da pesquisa era como incluir o público. E eu acho que um dos fatores da falta que nos MOVE ter sido bem-sucedida é que a peça era feita o tempo inteiro para a plateia, com a plateia, diretamente com a plateia. Não era uma coisa fechada entre nós. Existia, sim, esse lugar fechado entre nós, mas era o tempo inteiro para a plateia e com ela. Mas, enfim, então eu volto para a questão do comércio, do mercado. Isso me preocupa e é uma questão que eu ouço de vários colegas. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Eu adoro pensar sobre isso. Adoro. E acho a falta que nos MOVE incrível. Eu acho que você é incrível, né? Sou super mega fã. Eu vou desligar meu microfone. Acho incrível a falta que nos MOVE. Eu acho que primeiro a gente deve abrir a palavra mercado e começar a pensar em mercados. Porque não existe só um único mercado. Eu acho que isso é a primeira coisa. Isso é muito importante. Acho que você mesmo, pegando o exemplo da falta que nos MOVE, os mercados que a Cris já está aí acessa, por ser uma diretora internacional, por exemplo, faz com que vocês pudessem ter circulado no Rio de Janeiro, no Brasil, feito temporada, mas as relações que ela tem fora do Brasil, hoje, por exemplo, a Cris já é uma diretora na França. Então, ela está circulando, está todo mundo ferrado aqui, ela está lá, circulando pelos festivais, trabalhando... Mas as relações internacionais dela aconteceram a partir da falta que nos MOVE. Beleza, mas ela vem batalhando essa construção há um tempo, exatamente porque o circuito festivais, por exemplo, é um circuito que não tem a ver com um certo modo de produção hegemônico que a gente está falando, que é um modo de produção que está em xeque. Esse modo de produção que você falou, ele está em xeque. E quando a gente fala teatro de pesquisa ou teatro comercial ou teatro musical, eu acho também que a gente está rotulando essas frentes. Porque a pesquisa, ela existe no grande musical, o cara que está ali desenvolvendo... Por exemplo, o Ronald Teixeira é professor da UFRJ, o Samuel Samile Cunha é professor da UFRJ, é carnavalesco, que tem sua drag, é destaque de todas as escolas. Entende? E essa galera está fazendo experimento, está fazendo carnaval e está fazendo teatrão, digamos assim. Então, eu acho que a pesquisa ela existe sempre, o ator está pesquisando sempre, mesmo quando ele está em um sistema comercial. E existe a possibilidade, talvez, de ousar certos experimentos, que eu vejo isso muito na produção universitária, essas mostras que a gente faz, o aluno tem toda a liberdade de experimentar e de, às vezes, montar coisas que ele jamais poderia montar fora, porque ele não teria grana nem para comprar os direitos autorais. Por exemplo, na UFRJ, a gente teve a experiência de um aluno que montou Os Miseráveis na Concha Custa, no teatro de arena da universidade, com públicos de 1.500 pessoas em cada sessão, lotado, de graça, com parcerias que ele fez com a escola de música, com a galera lá, porque ele já estava namorando a Aniele Jordan para sair de lá como assistente de direção dos musicais que ela produz. O garoto produziu isso com 10 conto, 10 mil reais. Um troço bizarro. Quando que ele poderia montar a Miseráveis sem pagar direitos autorais? Porra, ele montou na universidade. Então, isso é de uma importância e hoje esse menino, Pedro Rote, está dirigindo o musical, é assistente desses caras todos. Entende? Ele pôde experimentar, ele pôde pesquisar. Então, acho que a gente tem que alargar essa concepção. Acho que durante um tempo, até os anos 90, e nos anos 2000 também, se a gente vê ali o FAT que dividia o edital para grupos e companhia e produção como se fossem coisas distintas. Claro que existe o clichê do teatro experimental, que é o diretor com um complexo muitas vezes de gênio. A gente viu onde isso foi dar com o nosso jovem Goebbels, que foi, que teve a cabeça cortada do atual governo. E a gente, incensado também pela própria classe artística, especialmente a paulista, onde tudo isso se dá de uma forma muito peculiar. Então, a gente tem isso, mas a gente tem coisas ousadas interessantíssimas. Hoje, por exemplo, tem toda uma produção, e a gente tem que discutir isso, a produção teatral no Rio de Janeiro durante muito tempo, ela sempre foi hegemônica do eixo centro-zona-sul, a mesma do Brasil, hegemônica no eixo Rio-São Paulo. Existe uma produção nacional incrível que pode ser alavancada por uma série de projetos tipo o Palco Geratório, outras coisas, e aí a gente pode hoje saborear o Espanca, a Grace Passor, a galera lá dos Clowns de Shakespeare do Rio Grande do Norte, a galera que está fazendo teatro de ponta. Os Clowns de Shakespeare fazem teatro de ponta na rua e nas periferias do Rio Grande do Norte. Eles fazem teatro de pesquisa popular. Como é que a gente dá conta disso? A Escola Piolim, lá da Paraíba, de onde saiu uma série de galeras que foi para o cinema brasileiro, do Luiz Carlos Vasconcelos, a Unanego, essa galera saiu de uma pessoa, de um projeto de periferia, de uma pessoa, que é a Escola Piolim, uma escola de teatro, circo dos anos 90 e 2000. Então, pesquisa na veia. Luiz Carlos foi para a Europa, estudou com o Eugênio Barba. Entende? Quero dizer, então, eu acho que, também, eu acho que, quando a gente fala isso, a gente está muito focado, porque o Rio de Janeiro é muito cruel, é muito elitista, durante muito tempo foi uma produção que ficou restrita a um eixo zona sul-centro. E, na verdade, hoje tem uma explosão de grupos da Baixada, a Rede Baixada em Sena, o grupo com o qual eu trabalho, o Coletivo Bonobando, a gente lotou o Sérgio Porto, lotamos o Tchato Panemo, fomos para Berlim, é um grupo de moradores favela, fazendo teatro radicalmente popular, lotando as lonas e arenas com o público local e lotando o Tchato Sérgio Porto com especialistas. Como é que bota isso nessa conta? Eu acho que o que a gente está falando aqui é que existem hoje outras políticas para o teatro contemporâneo. O que a gente entende rotuladamente, chamando de teatro contemporâneo como um teatro de pesquisa, eu acho que isso não existe, acho que é o alto contemporâneo, é toda essa experiência complexa que junta o teatrão, o teatro que ainda capta milhões via Lei Rouanet e que faz lá todas as suas costuras, independente de qual tipo de sistema de governo a gente tem, então não está interessado se é esquerda ou se é extrema-direita, o cara está interessado ali em manter o financiamento estranho através da Lei Rouanet, captando diretamente com o marqueteiro das empresas, essa parada existe, mas existe também todos os coletivos de favela, os grupos da Baixada que fazem teatro há 30 anos sem financiamento nenhum lá, restritos à Baixada, e aí essa galera hoje vem para cá porque os atores, os artistas desses grupos passam a poder ocupar os bancos da Unirio, tem uma série de atores do Grupo Código, por exemplo, de Japeri, estão fazendo mestrado e doutorado na Unirio hoje, vai ver as peças dessa galera, para comir o ar ali na colaboração, é um troço incrível, entendeu? E são espetáculos populares e extremamente criativos, inventivos. Então, Kiko, eu acho que para a gente sair dessa enrascada, eu acho que a gente tem que pensar mercados, e aí tem uma série de coisas a ser pensadas, que é a relação com as escolas, a relação com outros públicos, a relação de também se mobilizar como trabalhadores das artes e da cultura, que eu acho que é outro problema. Eu tenho muitos amigos que são atores que trabalham, que têm contratos na televisão, que estão agora tentando entrar no nicho mercado Netflix, e a galera passa o maior perrengue, porque não tem mais lastro de negociar contrato, está sendo explorado por essas empresas que lucram abusivamente com aquela figura. E a figura hoje, mesmo sendo importante, ela não tem mais lastro para negociar o salário que negociava antes. E aí o que faz? Tem que se entender como trabalhador, temos que ocupar o sindicato dos artistas, temos que alargar a nossa compreensão sobre o nosso fazer. Eu acho um pouco isso, e acho que essa virada que a gente está tendo e essa crise radical dos teatros terem fechados, sido fechados, da nossa atividade que é presencial ter sido cortada, a gente não sabe quando a gente vai voltar, vamos ser os últimos a voltar. É muito grave. Como é que a gente sai dessa enrascada? Temos que pensar, temos que estudar, temos que estar juntos, temos que, sim, alargar a nossa atuação. O Mater, um movimento dos artistas de teatro, organizado por uma série de pessoas, inclusive, que têm contratos na televisão e que fazem teatro. tua galera. Essa galera se mobilizou para pensar exatamente o porra, peraí, como é que a gente tem que pensar assim como se produz, a gente tem que pensar os meios de produção. A gente tem que atuar, se mobilizaram, a Paula, o Beto, a galera se mobilizou para tentar ganhar esse sindicato corrupto e tomaram ali um balão estranhíssimo, uma confusão. É a segunda vez que não conseguem formar a chapa e não se consegue trocar aquela diretoria, que é uma quadrilha, na verdade. Aliás, eu estou falando até demais, porque isso vai estar no YouTube, esses caras são complexos. Eu não quero nem saber, eu falo mesmo. Mas a galera está processando o Paulo Beto para o racismo e é uma parada bizarra, sabe? Mas nas eleições passadas eles tentaram processar Bettina Vianni por racismo. É sinistro. É sempre o mesmo tema. Porque é isso. A gente tem que ganhar o sindicato. Em São Paulo, a galera tomou o sindicato. Está de novo com os artistas de teatro. Aí eles podem pressionar, mesmo estando sob o governo Dória, de uma forma que a gente não consegue. Enfim, parei de novo. Mas te provoca? Te faz sentido para você? Faz sentido, né? Totalmente. A gente estava falando esses dias sobre a questão dos mercados é muito bom de falar, porque assim, a gente sempre pensa nessa bolha que a gente se formou. Eu me formei nessa bolha completamente. E eu percebo, eu fiz, eu já falei aqui também, que eu fiz a curadoria para a Caixa Cultural durante três anos. E eu recebia projetos do Brasil inteiro e eu pude ver a diversidade, como eles pensam teatro de uma maneira completamente diferente. E a maioria não tinha teatro, não tinha lugar para se apresentar e era a rua. E alguém aqui, outro dia na live, estava falando de teatro de rua e tal, e eu penso, era uma menina que perguntava como é que ela fazia para, já que ela fazia teatro de rua, como é que ela fazia para entrar no teatro. É como se ela não pertencesse ao teatro, teatro de rua fosse uma outra coisa. E eu falei, e eu continuo com essa opinião, que eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho que o pessoal do teatro de rua pode ajudar o pessoal do teatro muito. Eles têm que ensinar para a gente como é que a gente leva para a rua, porque a rua é um espaço aberto, comunitário e seguro, entre aspas, dependendo de como se forma essa plateia, trancar dentro do teatro é um problema no meio de uma pandemia, mas ir para a rua e ficar distribuído de uma maneira organizada seria uma grande saída. Suzana, você está muito quieta. Eu perguntei. Suzana quer perguntar, ela botou ali no chat. Kiko, você estava falando de mim, Kiko. Foi eu que fiz essa pergunta para você na primeira... Olha só, eu tenho uma pergunta, Kiko e Adriana, que é assim, voltando um pouco para essa coisa que você comentou que muitas vezes a sensação que dá é que quando uma pessoa que nunca foi ao teatro, quando ela vai ao teatro e vai assistir a uma peça experimental, ela pode nunca mais querer voltar ao teatro porque ela não vai entender. É tão hermético, essa foi a leitura que eu fiz do que você falou, tá? É tão hermético que não chega nela. Mas só para fazer o outro lado, muitas vezes eu fui ao teatro tradicional, teatro de mercado, que eu acho que esses nomes têm que cair, teatro de mercado. E eu pensei, gente, se eu tivesse vindo pela primeira vez ao teatro, eu não voltava nem que me pagassem para vir aqui. Então, eu já vi peças de mercado e... porque teatro é a coisa mais maravilhosa que tem, mas quando é ruim, é ruim de você querer sair correndo. é um purgante. Então, tem isso, né? E aí, fico pensando que lá atrás, quando eu comecei a fazer teatro, teatro era teatro. Não tinha essa... Tinha o teatro infantil do tablado, né? Que foi um espaço que Maria Clara Machado criou, mas era teatro, era teatro. E o teatro era sempre de terça-domingo. Aí, eu acho que por conta do público que começou a minguar, e isso é uma outra questão também para a gente pensar um dia, né? Por que que o público que lotava os teatros foi se afastando do teatro? Mas aí, a gente teve aquele momento que dividiu a temporada de terça-domingo para terça-quarta e quinta-domingo. e a própria nomenclatura já era, já provocava uma divisão quase que de padrão de qualidade. Era o teatro alternativo e o horário nobre. Olha a palavra, horário nobre. Então, você já cria uma cisão, ou seja, se você é um produtor que entra em cartaz terça-quarta, você é o alternativo, né? Muitas produções não queriam ficar no horário alternativo porque isso não era bom para elas. Então, a minha primeira minha primeira colocação pensando tudo isso é essa coisa de que muitas vezes uma peça de mercado também pode afastar para sempre uma pessoa que está indo pela primeira vez. E a outra coisa, a Adriana começou falando, né? Que isso é uma das coisas que eu acho que foi foi uma grande revolução que eu acho que acontece dentro da faculdade que é a faculdade ela teve que fazer uma ela teve que se reinventar aquilo que eu falei numa vez não é mais uma universidade é uma pluriversidade. Eu acho muito boa essa colocação da Adriana de mercado hoje. Da mesma maneira que hoje você tem pessoas que nem na frente de uma universidade passavam e hoje elas estão dando aulas nas universidades também são as mesmas pessoas que nem entravam no teatro e hoje são pessoas que fazem teatro produzem teatro isso faz sentido Adriana Kiko? Vai Adriana É, eu queria comentar algumas coisas faz totalmente sentido Suzana e você falando me remeteu lá atrás sabe o que me fez apaixonar por teatro? Eu criança escola pública né estudei no Pedro II o projeto do Tapa teatro nas escolas eu ia a gente foi pro teatro Panema eu assisti eu me lembro de tudo caiu o ministério do França Júnior o Noviço de Martins Pena o Homem que Sabia Falar Javanês assisti depois Mulher Carioca aos 22 anos do Aderbal tudo dentro desse esquema de autoescola e fui cria dessa onda foi ali que eu falei acho que foi a primeira vez que eu fui ao teatro descolado daquela coisa da mãe que leva você pra ter uma experiência no teatro infantil talvez tenha sido Menino Maluquinho a minha primeira experiência de ir ao teatro na infância do Demetrio Nicolau que também fazia atividade com escola então aquilo ali foi fundamental tinha toda uma possibilidade de formação esse projeto do Tapa ele é assim emblemático a gente tá falando de anos 80 a galera a galera levava a gente pra ver peça no Ipanema no Casa Grande lotado escola uma coisa louca isso era trabalhado imagina você hoje assim você poder vou assistir uma peça do Martins Pena louco e aquilo ser marcante ser uma coisa fenomenal então queria destacar isso que eu acho que tem uma coisa aí pra gente pensar nisso que a gente tá falando até de outros mercados o que é essa lógica e essa coisa da formação de público ano passado queria comentar e até puxando aqui o comentário da Preta no chat Preta eu salvou teatro na favela o teatro mais importante a peça mais importante que eu vi ano passado as duas peças mais importantes que eu vi no passado foi a peça da Companhia Marginal que foi feita dentro de um parque no Complexo da Maré lotado lotado parque em aberto no meio da Maré e a peça lotada uma peça andante numa montanha um morrinho que tem lá na Maré que é um parque abandonado troço assim espetacular da Companhia Marginal que está fazendo 15 anos ou seja a gente não está falando também de experiências recentes uma galera que está fazendo teatro poderoso vindo de outros territórios que não usam na sua centro e essa peça da Maré eles ainda costuram com a comunidade de refugiados angolanos da Maré então era toda uma coisa musical de Angola com a gente andando na favela no meio de um parque uma coisa assim espetacular e a peça Fúria da Lia Rodrigues também com bailarinos da companhia dela que tem sede na Maré vi em Berlim e vi em Paris eu estava eu estava ano passado na Europa fazendo pós-doutorado fiquei um ano e dois meses lá assisti coisa pra caramba foi a coisa mais poderosa que eu vi teatro europeu na boa gente quem está na urgência é a gente a coisa da urgência da visceralidade da cena foi a coisa mais impressionante que eu vi foi Fúria da Lia Rodrigues então eu acho que a gente realmente tem que desconstruir essas questões a gente tem que se deslocar a gente tem que é um momento de deslocamentos radicais claro que esses modelos hegemônicos eles vão seguir existindo e eu não estou criticando esses modelos mas eu acho que é muito interessante a gente ver realmente essa diversidade o Brasil é imenso a experiência de um grupo galpão em BH com um grupo de 40 anos que tem uma sede faixa de rua esses caras estão lá produzindo fazendo teatro fazendo cinema publicando livro pensando incidindo politicamente na cidade uma figura como a Grace Passoa que é dramaturga atriz diretora está fazendo cinema fazendo teatro eu sinto isso vale também para os cursos de arte que a gente tem que implodir essa noção de que teatro é aquilo que se faz sobre o palco isso é uma outra coisa também importante eu acho que o que a gente faz é muito mais amplo do que isso é muito mais poderoso do que isso é muito mais é muito mais ousado essas experiências que a gente está tendo é muito louco como a gente respondeu rápido a gente é muito doido o brasileiro é muito doido a gente respondeu muito rápido quantas peças já estrearam no Zoom ela é doida fazendo temporada no Zoom experimentando quebrando a cabeça no Brasil todo é muito louco e aí é isso aí houve uma discussão meio bobinha isso não é teatro gente pelo amor de Deus que não é teatro é tudo é teatro vamos embora vamos embora porque a crise é braba mesmo e ela não é só brasileira essa crise nas artes esses cortes em países como a França que tem que os artistas são intermitentes quando não está trabalhando recebe ajuda do governo com um valor relativo ao seu tempo de trabalho no Brasil mas bom não vamos nem comentar isso a gente não tem nem o Ministério da Cultura ou na Alemanha onde as artes teatro tem um valor ali cara os cortes mesmo nesses países onde o teatro é um patrimônio mesmo lá as coisas estão mudando porque existe uma questão econômica que é bastante unilateral hegemônica e que faz com que essas coisas sejam desafiadas a gente tem que a gente tem que realmente pensar para terminar assim pensar duas coisas os modos de criação aquilo que a gente faz como artista o que a gente chama de criação ele está ele é ele é dissociado do que a gente chama de modos de produção então o artista ele não pode mais se dar ao luxo na minha opinião aliás foi por isso até que eu busquei o rumo da universidade porque eu vi que essa estrutura de carreira para mim ela não funcionava porque era pouco para mim imaginar que o meu trabalho como atriz era receber um texto estudar o meu papel não desmerecendo isso mas isso para mim eu não conseguia caber nisso eu ficava ali e era muito interessante acho que isso é uma isso é uma criatória de Laura porque eu ficava ali eu estava porra eu estava interessada no que estava o refletor como aquilo tinha sido montado eu estava interessada na escrita daquilo que eu estava dizendo eu estava interessada numa série de outras coisas então esses atravessamentos falei cara essa parada de carreira não vai dar para mim porque quando eu estou como atriz eu sinto saudade de dirigir quando eu estou dirigindo eu sinto saudade de escrever quando eu estou escrevendo eu sinto saudade de pesquisar quando eu estou pesquisando eu sinto saudade da aula onde é que eu vou vou para a universidade foi meio essa não foi porque eu fui acho que antigamente se pensava isso o cara vira o artista quando vira professor é um frustrado acho que a geração anterior à minha tinha muito esse discurso o cara é ruim ele vai virar professor isso não é verdade nesse momento agora não é entende? e aí para mim era isso eu não seguia essa carreira porque eu não conseguia ficar restrita e eu acho que hoje não dá para o ator chegar numa produção e nem perguntar quanto é a produção geral que é a crise lá do Mater muitos atores chegavam em produções de grandes produtores e não sabiam quanto era o todo da produção e aí lá no final do negócio descobri o escândalo de quanto o produtor estava ganhando quanto ele estava ganhando quanto o diretor não estava mais ganhando porque o produtor dava um jeitinho na hora de circular de tirar o cara entendeu? cara, isso é um escândalo como é que você está num sistema de trabalho que você não sabe quais são as forças produtivas que estão te pagando e aí isso eu acho que gera o que está gerando hoje que é esse artista que sempre se habituou de uma forma mimada até muitos não todo mundo mas muitos artistas se habituaram de uma forma mimada a cuidar do seu cabelo da sua pele a entender e a não perceber a coisa como um todo esse modelo já era esses caras agora foram todos demitidos não tem mais contrato para esses caras sobraram os 3, 4 gatos pingados cafonas a gente sabe e o resto da galera todo não vai não vai rolar então não dá mais para entrar numa produção de um grande produtor sem falar tudo bem meu amigo então vamos conversar quanto é que está quanto vocês captaram quanto que cada um está ganhando eu estou ganhando quanto porque isso virava uma saia justa se o cara fazia esse movimento ele não era nem contratado virava chato só que eu acho que se a gente se organiza se a gente amadurece como trabalhadores das artes da cultura eu acho que a gente pode de fato passar se organizar é até mais mais propriedade do que é o nosso trabalho e eu acho que isso tem a ver com esse sentido mesmo sabe de modos de produção processos de criação são dissociados não dá para dissociar bom Adriana destruidora devastadora Suzana eu continuo com a mesma questão eu entendo quando você fala que você vai a uma peça dita comercial dentro do teatro e tal e você sai de lá dá no mesmo mas agora a Adriana falando me fez pensar numa coisa a minha preocupação maior o tempo inteiro ela nunca vai deixar de ser essa porque eu acho que ela faz parte da nossa profissão que é o nosso sustento porque como a gente não tem esse reconhecimento a gente não tem como na Alemanha um governo ou na França um governo que diz assim para o artista calma estamos aqui segura aí a gente não tem e a sociedade também não o sustento o nosso sustento sempre é a minha preocupação acho que todo mundo aqui tem uma história de perrengue para contar eu também tenho sair do perrengue é uma exceção a uma regra porque a regra é você passar a vida inteira no perrengue e perrengue leia assim de várias maneiras às vezes não ter o que comer às vezes não ter dinheiro para pagar o aluguel às vezes não ter onde morar ter que ficar dividindo casa com dois, três, cinco pessoas a minha preocupação quando eu falo de mercado é justamente isso como é que a gente então quando você Adriana me conta dessa experiência na Maré que foi incrível eu fico me perguntando assim bom como é que eu como é que a gente leva o público para a Maré porque a sensação que eu tenho é mais ou menos assim o espetáculo da Maré feito para o pessoal da Maré teatro comercial peraí Lucas eu já vou eu espero você falar rapidinho mas é só um paralelinho assim teatro que é gerado na Zona Sul para o pessoal da Zona Sul mas tem o pessoal da Zona Norte da Zona Oeste que vai mas é essencialmente para aquele pessoal é regional é assim como é que ou eu levo a Zona Sul para a Maré e como é que eu trago a Maré para a Zona Sul como é que a gente faz essa interseção como é que a gente traz e começa a fazer essa mistura porque quando a Adriana me falou desse espetáculo eu já fiquei louco para ver e pensando caraca perdi sequer ouvi falar é aqui anotei o sustento do artista que é uma coisa que me preocupa e essa coisa que você falou agora da da gente sequer saber quanto custa um projeto a gente não tem acesso a informação você entra numa eu vou contar rapidamente uma história de uma produção que eu entrei muito muito abastada com muitos atores famosos muitos muitos salários muitas muitas verbas muitos dinheiro vindo de você não precisava nem pedir não precisava nem entregar o projeto os patrocinadores procuravam a produção para patrocinar e eu lembro eu nem entrei no mérito de quanto custava aquilo eu só perguntei para a produtora na época ela me ofereceu um valor e eu perguntei para ela mas está todo mundo ganhando o mesmo valor e ela falou claro e eu acredito porque eu sou essa pessoa eu falei claro mas ela não vai ter essa cara de pau de me dizer e aí no meio da temporada a gente já quase indo para São Paulo porque a gente fez Rio e São Paulo quando a gente já estava quase indo para São Paulo um dia no camarim a gente comentando alguém comentou assim bom a gente podia em São Paulo pedir um pouco mais porque assim a peça estava indo super bem já estava vendendo em São Paulo e tal não sei o que aí a pessoa falou assim então eu acho assim que a gente de X a gente podia ir para 2X sendo que eu estava ganhando C eu não estava no X eu estava no C aí eu falei desculpa você está ganhando isso? tô você não? eu falei não e aí foi é aquele vexame aí é aquela produtora se explicando mas esbarra totalmente no que você está falando assim de uma que falta para a gente um amadurecimento profissional né de se colocar junto às produções não como empregado mas como parceiro isso falando dessa questão mercadológica e do nosso sustento o quanto a gente tem que se envolver dentro de uma produção não só pegar o seu texto decorar e fazer sua parte mas fazer parte de todo o processo entender quanto aquilo custa como é que aquilo de onde aquilo veio quem é que está envolvido naquilo quais são as empresas que estão patrocinando porque às vezes você está trabalhando com empresas que você nem quer saber você jamais trabalharia mas ela entrou lá com uma verba de marketing nem aparece o nome dela mas ela está lá e você está trabalhando para ela para aquela marca não consegui responder nada Suzana nem Adriana mas é isso essa é a minha questão e vou desligar meu microfone que eu não tenho mais nada para falar nesse momento quer falar Su? porque eu acho que esse é o ponto Kiko é desesperador mesmo é muito terrível isso eu acho são atores com a vida inteira dedicada ao teatro e que não pode de uma como agora acho que o coronavírus tem uma lente de aumento atores que a galera está vivendo de cesta básica da PTR não tem grana para comprar comida a pessoa até mora mora num apartamento tem uma estrutura de classe média digamos assim e de repente não tem mais possibilidade é muito grave eu não saberia te dizer eu acho que são coisas que não estão dadas e o que eu percebo é que é muito importante não sei sabe se engajar não se engajar mas encontrar espaços isso que a gente está fazendo aqui é muito importante como é que a gente pensa isso como é que a gente você perguntou por exemplo esses trabalhos o trabalho lá do meu grupo o coletivo Bonobando o trabalho da companhia marginal o trabalho são trabalhos que eles também puderam existir porque havia ainda algum tipo de subvenção governamental os editais todos da Secretaria Municipal de Cultura eles puderam atender certos nichos de produção que foram muito importantes até para que essas produções existissem vou te dar um exemplo lá no nosso processo da companhia do coletivo Bonobando a gente ocupou durante dois anos a Arena Carioca de Cro na PEN a gente ganhou por dois anos o edital de fomento da Secretaria Municipal de Cultura o primeiro para criar uma ocupação na Arena Carioca de Cro uma formação para atores que passaram por um processo seletivo e que ocuparam aquele espaço e para poder pesquisar técnicas foi um trabalho incrível eram 15 atores com 5 diretores e a gente conseguiu 300 mil no edital de fomento esses 300 mil eles pagaram salário para essas pessoas durante um ano que possibilitou ali um troço bizarro esses mesmos 300 mil na maioria das produções teatrais até a crise porque agora eu acho que se alguém conseguir 300 mil vai acender a vela para todos os santos mas naquele tempo naquele momento tinha produções que desdenavam de 300 mil porque 300 mil não pagava nem um mês de ensaio aí o que esses 300 mil muitas vezes cabia em produções mais hegemônicas pagavam ali um mês de ensaio um mês de temporada depois a parada desaparecia aí a gente que tem uma outra lógica de produção transformou aquilo em salário para todo mundo e as pessoas viveram com aquela grana claro que é uma outra realidade então aquele salário de muitos desses atores que são moradores de favela por resolver a situação familiar das pessoas no segundo ano a gente ganhou de novo o fomento mais 300 mil e aí a gente montou Cidade Correria que a gente circula com o espetáculo até hoje que foi um espetáculo bem importante então é um é assim são redimensionamentos de grana são interessantes da gente observar e aí de novo qual a responsabilidade do Estado no investimento à cultura no investimento às artes a importância das leis de incentivo a importância da gente corrigir as distorções das leis de incentivo o que que isso tudo fala eu acho que isso tudo fala que é isso cara para bem para mal o artista não pode mais se dar ao luxo de não participar dessa construção ou de não brigar por essas coisas porque sem isso a gente fica numa situação muito terrível né o que que as leis de incentivo mesmo com as distorções proporcionaram no Brasil nos últimos é boa as leis de incentivo são de final dos anos 80 né então nos últimos 35 anos possibilitaram as pessoas trabalharem eu me lembro ali nos anos 2000 cara a gente ganhava vários editais né eu ainda não estava na universidade todo ano eu ganhava os três editais e aquilo organizava a minha vida mesmo que eu não estivesse fazendo uma carreira de fazer teste para comercial de fazer teste para televisão eu vivia vivia de teatro vivia de fazer documentário vivia né de atuar na cultura porque eu ganhava eu tinha condição de ganhar três quatro editais né tinha edital de Secretaria Municipal de Cultura tinha edital no Estado tinha edital do governo federal a Petrobras toda aquela linha lembra uma época quando a Petrobras fez aquela merda que derramou petróleo pra cacete aí logo ela apareceu como a maior patrocinadora de cultura do Brasil e virou uma espécie de Ministério da Cultura cara aquele momento ali era porra era uma coisa incrível na cultura a gente a gente tem que olhar pra isso o que que possibilitou aquilo o que que possibilitou né essas discussões todas dos pontos de cultura tudo isso que foi desenvolvido sim nos governos do PT não tem como a gente não falar disso não tem como a gente não falar do Ministério do Gilberto Gil do Ministério do Juca Ferreira não tô fazendo campanha política mas não tem como a gente da área da cultura é nítido o negócio entende e aí de uma hora pra outra a gente né quando o pai sai e entra o Crivella acabou edital na cidade não tem dinheiro na Secretaria Municipal de Cultura não existe isso né então assim não tem mais MINK né acabou tudo a gente tá sendo criminalizado é o pior dos mundos a gente não só tem cortes brutais como a gente tem toda uma campanha de criminalização somos pedófilos vagabundos mamadores uma série de coisas assim e aí então e aí eu acho que a gente entende infelizmente é uma loucura porque é é o que você falou Kiko a minha sensação é que tem um modelo de artista que não não é mais possível existe é é alguma coisa que a gente realmente tem que ter a gente tem que como o Tamir está dizendo aqui uma preguiça né pois é mas não dá pra não ter preguiça tem que vai ter que a gente vai ter que destruir essa concepção do artista criador gênio né e a gente vai ter que pensar que o artista realmente ele precisa ser encarado ou se encarar como um trabalhador da cultura isso é muito louco porque terminando né assim eu sei disso porque eu comecei a fazer teatro com muito novinha com 10 anos de idade mesmo e naquela época não existia patrocínio não existia nada disso né o que existia era carteira assinada os atores galera dessa geração Suzana falava isso pra gente a galera tinha as carteiras assinadas o cara ia montar uma peça ele pegava um préstimo no banco vendia um carro quando era um sucesso ele comprava um apartamento né quando era um fracasso ficava meio ferrado mas depois dava um jeito e recuperava porque tinha público de teatro tinha cultura de teatro tinha né as produções as pessoas tinham carteira assinada isso é tradição no Brasil quando a gente estuda a história do teatro no Brasil todo o movimento ali do final do século XIX do teatro de revista no início do século XX das grandes empresas teatrais cara eram empresas né cara de carteira assinada mesmo com toda a maluquice ali era tinha uma tinha uma relação ali mesmo de que era trabalho né e isso isso se rompe né depois talvez essa cultura dos editais é uma coisa pra gente pensar tenha gerado também uma acomodação que foi um pouco isso que eu falei ah eu vou ganhar três, quatro editais por ano tá de boa só que né agora a gente teve um corte brutal não existe mais isso e fora isso a gente tá sendo criminalizado num governo extrema direita e aí o que a gente faz a gente realmente tem que se reinventar radicalmente né e eu acho que a compreensão de si como sendo trabalhadora é muito importante claro que eu tô falando de um lugar muito confortável né eu sou servidora pública o salário cai na minha conta todo mês então nesse contexto eu sou uma figura que eu sou privilegiado como a gente diz aqui no né no meio da galera do ativismo eu sou porquinho com casa de tijolo né nesse momento e meus amigos são porquinhos que construíram casa de madeira e casa de palha o que a gente faz os porquinhos com casa de tijolo tão tendo que trabalhar pra trazer agora os porquinhos de casa de palha e de madeira numa rede constituindo aí né ações de solidariedade pra gente poder ultrapassar essa crise e se reinventar existem ações de solidariedade muito importantes rolando no nosso campo as ações da PTR as ações do Mater as ações né várias outras na cidade que estão acontecendo acho que a gente tem que participar disso a gente tem que olhar pra isso né acho que a gente tem que com todas as questões né o Barata é um cara ali incansável né a gente diverge pra caramba eu e o Barata mas rola um puta de um respeito a gente tá sempre porque o Barata é um cara que tá ali o cara não quer saber quem é que tá o cara tá lá entendeu as leis não sei o que papapá é então assim eu acho que não só o Barata deveria estar fazendo isso mas todos os artistas todo mundo tem que a gente tem que poder botar nossa energia agora pra essa reinvenção é duro muito duro é muito duro Adriana eu não sei nem se a gente vai conseguir reinventar quer dizer falando das leis de incentivo a lei Rouanet e tudo mais eu realmente acho que eu temo que elas estejam assim fadadas a morte eu não sei o que vai vir depois disso mas de qualquer forma elas já estavam mortas pra muita gente porque a partir do momento que o marketing da empresa ele é que decide o que vai entrar em cartaz e o que não vai pra dar o patrocínio que eram os patrocínios mais robustos a partir do momento que ele eu vou dar um exemplo do Camareiro que é uma peça que eu fiz e que eu não tinha a figura central do Tarcísio Meira era o mesmo projeto o mesmo texto a mesma ideia só não tinha a figura central do Tarcísio e a gente recebeu não durante tipo dois anos o dia que entrou o Tarcísio as mesmas empresas que disseram não começaram a ligar pra gente para nos patrocinar o mesmo projeto o mesmo texto a mesma ideia a mesma concepção e tem uma outra coisa que eu descobri também há um tempo atrás que é o seguinte durante esses anos muitos produtores superfaturaram orçamentos e como é que eles faziam isso eles com a cumplicidade de várias pessoas da nossa classe eles conseguiam então por exemplo o iluminador dizia olha eu vou te cobrar três mil para fazer a luz ele fala você pode me cobrar me passar uma nota de 15 de 30 então de repente o iluminador começou a cobrar 30 mil reais para fazer uma luz e isso começou a virar a maneira o modo de operar porque as pessoas iam ganhando com isso então assim na verdade quem ganhou e quem essas distorções que você está falando ela tem a cumplicidade da nossa classe isso é importante que a gente entenda que muitos artistas muitos artistas e eu digo técnicos quando eu falo técnicos eu não gosto da palavra técnico também eu acho que é o artista da luz o artista do som o artista do cenário o artista do figurino muitos foram coniventes com isso muitos sabiam que estavam fazendo uma coisa que não deveriam fazer mas ao mesmo tempo se não aceitassem fazer bem provavelmente não estariam trabalhando com a frequência que trabalharam e também puderam aumentar os seus cachês porque de 3 eles já começavam a ganhar 10 e passavam uma nota de 30 e está tudo ok então assim desmontar isso não é só lá fora não é no governo só você tem que desmontar dentro da classe quem é que está colaborando com isso e aí você de alguma forma isso é muito delicado porque a gente está falando de colegas nossos amigos nossos muito íntimos muito próximos e quando você descobre quando essa pessoa fala para você esse tipo de coisa você fala meu Deus o que eu faço é um momento você já falou umas 3 vezes isso Adriana é um momento difícil é um momento difícil é um momento difícil mas ao mesmo tempo acho que é um momento certo para se reinventar e você também falou uma coisa que é curiosa em 6 meses de claustro a gente já está se reinventando com 6 meses a gente já está criando linguagens e já está tentando driblar a merda toda então a gente é bom a gente é bom nisso o Lucas uma hora discordou queria saber se o Lucas queria voltar para aquele ponto com o dedinho quer falar Lucas até saiu eu te peço até desculpas que eu te interrompi no momento o assassínio mas não era discordando de alguma questão não é porque você você levantou uma questão que é muito importante de como que a gente leva o público que é fora da maré para a maré e como é que a gente leva o público da zona sul para lá também enfim eu me lembro que nessa experiência da companhia marginal muitos muitos que estavam presentes como público eram justamente pessoas de fora da maré e tinha toda uma questão porque enfim para se chegar no lugar onde é o espetáculo a gente tinha que ou ir de carro com quem já conhecia o lugar ou ir de mototáxi e aí tinha todo um esquema de chegar lá enfim mas era só isso que eu queria dizer mesmo que às vezes nem sempre a nossa preocupação é trazer essas pessoas porque às vezes elas já estão ali elas já estão vendo o que eu acho também ouvindo a Adriana é pensar que talvez isso contribua talvez essa noção de expandir o espaço contribua para que esse deslocamento seja melhor talvez a gente não monopolizar tanto os espaços do teatro fisicamente como no centro como na zona sul e expandir esse lugar de cena para a rua para a maré para outros espaços porque as pessoas eu sinto que elas vão de alguma maneira eu sinto também que elas estão procurando esses outros espaços que os espaços já ditos como clássicos já estão enfim não sei também como porque a gente vê governos também acabando com esses espaços e ao mesmo tempo a gente também precisa ocupar eles e descobrir novos e tem uma discussão longa sobre isso mas eu não discordei de você não só quis complementar eu posso falar uma coisa rapidinho essa coisa do espaço é porque a gente às vezes pensa o espaço como algo físico é e ele pode ser além do físico eu me lembro que eu tive muita sorte de de estar muito próximo do Rubens do Ivan e da Leila Ribeiro do Teatro Ipanema e eram conversas maravilhosas eram mestres e eu me lembro que o Ivan dizia que chegou uma hora que ele e o Rubens disseram a gente tem que ter um espaço não dá mais para ficar fazendo peça assim a gente tem que ter um espaço aí eles primeiro alugaram o Teatro do Rio que é o Cacilda Becker e aí quando a avó do Rubens morreu que a casa onde eles ensaiavam um galinheiro atrás foi construído um prédio e o Rubens pediu para ter o Teatro o Teatro Ipanema que é um dos melhores teatros do Rio de Janeiro tem porão tem mordimento tem uma acústica maravilhosa e aí eles disseram e a gente precisou ter um espaço para fazer e aí eu me lembro que nessa época eu falava para o Daniel eu falei Daniel a gente tem que ter um espaço e eu pensava sempre no espaço físico cadeira poltrona palco tábua e aí a gente fez a Companhia Atores de Laura que era um espaço não era um espaço físico parado mas era algo onde era possível criar onde era possível fazer onde tinha uma troca humana extraordinária era um espaço humano então eu acho que quando a gente fala de espaço os espaços estão lotados a gente está vivendo um engarrafamento muito grande de tudo mas olha só essa ferramenta daqui é uma ferramenta incrível esse zoom eu falo eu falo para os meus alunos que isso é bem coisa de chinês é um apartamentinho em cima do outro se fosse coisa dos povos indígenas seria uma roda assim a gente estaria em roda aqui mas isso aqui tem uma coisa muito parecida com o teatro que nós estamos presentes aqui se a gente falar uma besteira a gente está falando uma besteira não vai ter não volta e apaga não está aqui está vivo está acontecendo isso é um espaço eu não sei nem até quando uma coisa que eu queria voltar lá atrás que é por exemplo o Kiko comentou esse exemplo que descobriu no meio de uma produção que tinha uma pessoa que estava ganhando mais do que ele e eu faço uma leitura dessa história de que o errado é a produtora ter dito que estava todo mundo ganhando igual eu não acho errado as pessoas ganharem diferentes se esse for um jogo claro eu não acho errado eu acho que as coisas tem que ser claras até ser claro de você perguntar está todo mundo ganhando igual não quero falar sobre isso você está sendo claro é é porque eu acho também muito perigoso a gente também dizer como é que todas as produções tem que ser eu acho que tem produção que vai lidar assim vai lidar sabe eu me lembro da época da carteira assinada que eu me arrumassem porque eu vendia lá as escolas do TAP éramos eu Eduardinho Brian e Bete Berardo nós éramos os que mais a gente a gente ia para tudo que a escola do Rio de Janeiro era o máximo vamos hoje para a Penha sete horas da manhã fazendo espetáculo na Penha e os meninos e era um preço para a escola particular um preço para a escola pública chegava os meninos com um edinho assim era lindo era uma coisa maravilhosa e até me perdi é por que eu falei do projeto escola meu Deus olha aí estou errando aqui na frente de todo mundo você estava falando dos valores de ganhar diferente dos acordos é mas eu me perdi completamente dos acordos ah sim por que eu vendia projeto escola uma vez o Jorge Ayer filho porque o teatro Mesbla que era um teatro muito legal que ficava lá em cima do prédio da Mesbla que era uma loja de departamento que sempre montava comédias de costume a Sueli Franco fazia todas o Aderbal dirigia era uma delícia e ele me chamou para eu tentar vender porque o público estava começando a cair porque essa é uma questão cadê o público né e eu me lembro que eu via os atores depois da peça pedindo vale eles tinham carteira assinada e eu olhava e dizia assim gente isso é um mundo de gente eu era uma pirralha eu olhava e dizia assim que lindo carteira assinada eles era um ofício de terça a domingo se trabalhava porque tinha isso o Rubens e o Ivan iam no banco faziam um empréstimo em 15 dias depois da estreia eles iam no banco e pagavam estava tudo certo agora a costureira era a mãe de um ator o marceneiro era aquele parceiro era uma outra forma de fazer é como se a gente tiver de alguma maneira eu acho que a gente se afastou do fazer e aí voltando para a questão da dança entre a teoria e a prática eu volto para a universidade porque eu acho que talvez esse seja um espaço extraordinário e é um espaço para todos é um espaço para mim eu tenho 58 anos é um espaço para mim da mesma maneira que é um espaço para uma pessoa que acabou de sair do ensino médio e vai fazer o Enem e vai entrar é um espaço onde a gente pode ter troca onde a gente pode criar eu acho que a universidade hoje como ela está nesse outro lugar eu tenho medo eu tenho medo eu ainda eu olho e digo assim ai meu Deus eu não sou capaz porque eu acho eu acho a academia eu morro de medo mas eu acho que é um espaço extraordinário que a gente tem de fazer de pensar sobre o que se faz e porque se pensa sobre o que se faz se refaz e isso abre caminhos pronto adoro esses rompantes Suzana é é é é é muito difícil pensar fora do que a gente está acostumado a pensar sobre o espaço físico falando sobre o espaço físico eu sempre penso em ter um espaço e ele é sempre é um né plateia o palco um teatro eu queria falar sobre a coisa do da perda de público e da do não resgate eu estou fugindo completamente do tema e também falando sobre deixar falar besteiros e deixar gravado para toda a eternidade eu sou o mestre disso olá meu chão que com as carinhas estou aqui deixando as minhas besteiras gravadas para a eternidade mas me perdi é ia falar sobre a a a a a a importância do projeto escola que desapareceu e esse trabalho que vocês faziam incrível assim porque voltando lá para o início né carteira assinada meninos da rua paula 1984 a gente trabalhava de segunda a segunda com um projeto você viu você viu Mentira, Adriana. Eu tinha 11 anos. É na sequência do Menino Maluquinho, Kiko. Maravilhoso. E também o Menos da Rua Paula era Damião ou não? Era Demetrio. Não, era o Luiz de Lima. Bom, teve toda aquela coisa Damião. Teve todo o movimento Jovem Damião. Exatamente. Tinha um teatro feito por jovens para jovens, para as escolas principalmente, a gente lotava e a gente sobrevivia. Tinha a campanha da Kombi no final do ano, que também formava plateia para quem nunca tinha ido. O teatro era um real, você pagava um real. Era um dia. E aí os teatros se abarrotavam para tentar destruir esse mito de que teatro é caro e tudo mais e que acabou virando se institucionalizou. Para qualquer pessoa que nunca foi ao teatro, você fala vamos ao teatro, a pessoa fala é caro. Ela nunca nem foi. Ela não sabe nem quanto é, mas ela sabe que é caro. e esse momento que você está falando aí, Suzana, que momento? Como reativar isso? Como que a gente reativa isso num momento em que as escolas agora têm que se responsabilizar pelos alunos para sair do portão do colégio e levar para um teatro? Tem que ter toda uma autorização e como que a gente resgata algo parecido com aquilo para formar a plateia, para levar a público, para não deixar as produções morrerem a míngua? Como que a gente refaz isso? Eu volto a dizer, fugindo do tema da live. Nos últimos tempos, tiveram projetos muito legais, ligados à Secretaria de Educação, que acho legal dar uma olhada também. O Ocupa Escola foi um projeto muito incrível, que foi um projeto que veio impulsionado pelos debates de cultura bem inflamados pós-2013, ali nos embates com o Dudu Paz e os seus secretários de cultura. Foram enfrentamentos bem quentes, mas rolou esse projeto, o Ocupa Escola em parceria com a Secretaria de Educação. E foi muito interessante porque a ideia era um pouco ao contrário desse movimento Projeto Escola do Tempo da Sul, que era entender cada escola como equipamento cultural. Então, era um movimento de estruturar esses equipamentos das escolas, poder gerar circulação para os artistas nesses equipamentos e também mapear a produção escolar e do entorno. Foi muito lindo esse projeto. Claro que, com a entrada do Crivella, o projeto morreu. E, antes do Ocupa Escola, teve o segundo turno, um projeto que se chamava Segundo Turno da Escola, uma coisa assim, que também era um projeto intenso, né, de teatro nas escolas. E Suzana também teve ligada, nos anos 2000, com um projeto que o ISO coordenava. Como é que chamava aquele projeto, Su? Eu acho que era um projeto que o Antônio Mecha tinha feito. Antônio Mecha, isso. E era... Era muito lindo. Era com a Helena Severo, né? Com os professores, era... Tinha um nome, mas o trabalho era... O artista ia de encontro ao professor... Isso, era um trabalho com os professores. Era um trabalho com os professores. Eu vou já já... Adriana Maia também coordenava muito isso. Eu vou me lembrar. Por que eu estou falando isso, Kiko? Porque eu acho que tem uma memória de experiências que eu acho que a gente tem que voltar a elas para aprender nelas. E por isso que esses espaços que a gente está fazendo são muito legais, né? Por exemplo, e por isso que a universidade tem um papel também aí. Porque, vamos dizer, que um dos estudantes que está aqui se interessa por isso que a gente está falando como tema de pesquisa. Pega esse lance, pega um professor, propõe fazer uma pesquisa de iniciação científica, entra para o mestrado com essa pesquisa, escreve uma dissertação contando essa história. Aí isso volta para a gente um material riquíssimo para a gente poder desenvolver projetos a partir disso ou para a gente poder chegar na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura e falar assim, olha aqui, galera. Já rolou isso aqui. Vamos pensar um projeto a partir dessas experiências? Estou dando exemplos, né? É assim, a gente também, sobre os espaços, os equipamentos, pegando um pouquinho o gancho do que o Lucas comentou, que é muito triste também e que eu acho que tem a ver um pouco com tudo isso que a gente está vivendo e a saída também, a falta de interesse do público no teatro também tem a ver com uma série de processos históricos que a gente pode analisar, né? Que tem a ver com a violência na cidade, né? Que tem a ver com o perigo de sair à noite, que tem a ver com a crise financeira das pessoas, que tem a ver com, sei lá, com o desenvolvimento da internet, que tem a ver com uma série de coisas, a própria coisa da televisão, tem uma série de coisas na televisão. Durante muito tempo as pessoas atribuíam à televisão o vilão, né? Não era bem isso. Acho que é um conjunto de coisas que fez com que o público perdesse a relação com o teatro. Também tem a ver com uma cultura nossa, né? O fato da produção estar paga, a distribuição dos convites, a desvalorização do pagamento do... Tem uma série de questões... É uma constelação de problemas, né? Então, por isso que eu acho que a universidade tem um papel aí, porque quando a gente fala de pesquisa na universidade, também está falando isso. Essa memória do teatro brasileiro, contar essas experiências, isso tudo faz parte da nossa... Do que a gente é, do que nos trouxe até aqui, né? Então, acho que tem um papel aí. E, assim, até lembrando a Helena Severo, César Maia, naquele momento, a rede pública de teatros na cidade do Rio de Janeiro era a maior rede pública de teatros da América Latina. Se lembram disso? A maior e mais equipada rede de teatros pública da América Latina, onde as produções entravam sem precisar pagar calção, sem precisar pagar bilheteria, só era uma porcentagem que se voltava para a própria secretaria naquela época da Helena Severo, o Rio Arte. Instituto Rio Arte foi extinto e que também tinha todo um programa de bolsas para artista. A gente tem que olhar para essas histórias, né? Os estudantes precisam saber do que acontecia nos anos 80, 90, 2000, 2010, para entender onde que a gente está, né? Que realmente é um lugar muito desértico, né? E acho que a gente tem que olhar para isso para a gente poder encontrar meios, soluções e se reinventar. hoje mesmo, né? Semana passada, saiu uma matéria mínima. Eu acho que a CBN, os caras me procuraram para perguntar se eu sabia falar sobre isso, mas eu nem sabia, de que a prefeitura não pagou a light e que a luz dos teatros todas da rede do teatro foi cortada. Fora a situação das pessoas que trabalham ali, a terceirização dos teatros. O que eu estou falando de novo, Kiko, dessas paradas? Porque eu acho que também tem uma coisa que é contemporânea, odeio a palavra novo, que é uma questão contemporânea, que é a seguinte, a gente agora está sendo atravessado pela macropolítica. As nossas vidas, a nossa saúde mental, física, tudo está sendo atravessado pela macropolítica. Já houve um tempo em que a gente votava para vereador, deputado, a gente nem lembrava quem a gente tinha votado, é ou não é, gente? Só os malucos, tipo eu, que sou cria de movimento estudantil, sempre fui fissurada, até me lembrava, mas de uma época a gente não lembrava, a gente se desconectou desse troço todo, a gente achava a política suja, corrupta, que não era para a gente, e deixou o barco correr. De uns tempos para cá, a gente viu o que acontece se o barco correr. O que aconteceu também para bem e para mal é que houve uma politização da sociedade brasileira, houve, para bem e para mal. Saiu do armário também uma extrema direita que acha que é hoje politizada e que, enfim, está fazendo o que está fazendo. Mas fato é que a gente se desconectou disso. E aí, também, quando a gente fala caraca, para onde a gente vai, aí eu vou ser otimista. Para onde a gente vai, muito claro, a gente tem que saber o que a gente quer agora na prefeitura, a gente tem que saber o que a gente quer em 2022, a gente tem que trabalhar por isso. porque a gente já sabe que determinadas perspectivas de governo nos criminalizam e nos destroem. Se a gente sabe disso, a gente tem que, sim, costurar muito bem o apoio das artes e da cultura para um campo que valorize o que a gente faz e coloque a gente em um outro lugar no debate. Tem que incidir, tem que chegar para as figuras, para os candidatos, para as pessoas que estão aí dispostas a fazer política institucional e... E aí, meu irmão? Vai falar de cultura, não? Eu sou assim, cara. Eu vou em debate, mesmo que é cara do campo progressista. E aí, ô, fulano? Vai falar de cultura, não? Como é que é a parada? Porque é um pouco isso, a gente tem que implicar, porque a gente sabe que se em 2022 seguir o que está aí, e aí com todo o respeito ao voto das pessoas que estão aqui nessa sala, né, se a gente segue com essa perspectiva e, assim, com muito cuidado porque a gente também está sobre, né, não vou nem comentar, melhor não comentar isso, mas, enfim, não estou falando, né, assim, é muito claro o que está acontecendo, né, a gente não precisa de muitas explicações. Se a gente seguir no que está aí ou se a gente não incidir ou se a gente não comprometer, né, as pessoas que a gente quer que nos representem ou que vão ocupar esses lugares, independente se a gente acha que a política é cheirosa ou não, a gente vai seguindo o que a gente está. Então, sim, existe esperança, só que o que está rolando agora é que a gente não pode mais seguir a nossa vida sem se conectar com isso, porque essa instância, ela está atravessando a nossa vida de cara. São mais de 100 mil mortos, né, pela Covid-19. E isso não é só o coronavírus, isso fala também de uma política que foi colocada, né, que está aí, gerindo essa crise de uma forma bastante problemática, com o mesmo tipo de ideologia, de crença social que criminaliza artistas e a cultura. Então, é muito importante a gente saber disso, porque, sim, a gente pode mudar essa parada, mas a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar, é foda, a gente está cansado, é foda, porque a gente tem que trabalhar pela sobrevivência, a gente tem que trabalhar pelo trabalho que a gente escolheu como vida, não tem trabalho, não está rolando, a gente sabe de tudo isso, e mais ainda a gente vai ter que trabalhar para nos defender, porque a gente sabe que determinadas perspectivas gestoras, elas acabam e destroem a gente. Então, para mim, é muito claro, assim, a grande mudança contemporânea é que esse atravessamento da política institucional, ele é um fato, ele é um fato, a gente não pode agora tocar a nossa vida e esquecer para quem a gente ofereceu o nosso voto, entende? Não pode, não pode, esse tempo acabou, a gente tem que construir, sim, candidaturas do campo da cultura, a gente tem que saber quem são os nossos pares, quem é que está disposto a dialogar na Comissão de Cultura da Câmara, agora, hoje, estão tendo duas conferências de cultura que eu deveria estar lá até, o Meafor Cult, que é uma organização de cultura nacional das universidades, a outra é uma pré-conferência de cultura que está articulando o FRJ, a UFBA e o ERG, e todas essas conferências vão para a conferência nacional que está sendo organizada, que se chama Conferência Popular de Cultura, que tem como projeto que a galera que aprovou Aldir Blanc, Aldir Blanc não caiu do céu, Aldir Blanc é uma conquista nossa, como é essa conquista? Trabalhadores de cultura, agentes de cultura, artistas, mobilizados nos seus movimentos, nas suas redes, incidindo ali, se articulando com parlamentares afins às nossas causas, emplacamos a lei Aldir Blanc. Agora, qual é o desafio? Pressionar as secretarias, pressionar a parada toda para ela rolar e para a gente poder receber. Eu não, porque eu tenho meu emprego, todo mundo poder receber sua ajuda de 600 reais, os espaços poderem receber suas ajudas e os editais poderem circular. Existe um fundo. Qual é o perigo disso? O governo, que não moveu uma palha, está já se apropriando disso, como lei de autoria própria. Precisamos falar disso, precisamos dizer que não é isso. Então, tem toda uma mobilização, que eu não sei se vai dar certo, se criar uma espécie de Ministério da Cultura paralelo. Está rolando uma articulação nacional. Precisamos nos informar. É chato, pode ser que seja, mas tem lá um companheiro que é mais fissurado nesse tipo de articulação, cola nele, ou acompanha, ou fica ligado no que está acontecendo, se não dá para você, porque não é a tua, não tem tempo, está muito ferrado, mas não dá mais. Eu acho que é isso. O fato contemporâneo é esse atravessamento, isso não existia. Vamos marcar 2013? Como um ano ali, meio que paradigmático, digamos assim. Então, vamos olhar para isso. E aí é isso, Kiko, acho, e Suzana, eu acho que o que, o nosso papel, como artistas, trabalhadores da cultura, é muito fundamental nisso. A gente é ponta. A gente é ponta mesmo, tenho convicção. A gente é ponta, porque é isso, as pessoas estão em casa, a gente está garantindo saúde mental de quem pode ficar em casa, porque a gente, porque as nossas obras, o que a gente faz, trabalha isso. A possibilidade das artes, da cultura, a gente tem a chance da sociedade não ser tão careta, da gente poder realmente garantir as liberdades individuais com o que a gente faz. Tem um papel grande aí, na coisa toda, até para entender esses fenômenos que levaram a essa extrema direitização da sociedade brasileira, que é algo que a gente tem que encarar. Essa perda de base popular nos diz respeito. A gente perdeu base popular, porque a gente não se interessou por ela. e aí a base popular, que era muito poderosa, que garantiu uma série de viradas, agora é uma base neopentecostal e miliciana. Com todo o respeito aos evangélicos da sala, a gente não está falando de religião evangélica, a gente está falando de algumas seitas neopentecostais que têm projetos que não são religiosos, que são políticos. Aí existe uma diferença todo o respeito aos cristãos, aos evangélicos, a gente está falando de projetos de poder por trás de algumas seitas. E aí esse é um fato. Nos diz respeito? Nos diz respeito. Porque quando a gente fala que o público de teatro se esvaziou, sumiu, a gente está falando também das salas de cinema que foram compradas pelas igrejas evangélicas. A gente está falando das salas de teatro que viraram templos. E isso nos diz respeito. Então é isso, a gente vai ter que trabalhar mais. A gente vai ter que integrar isso na nossa vida. A política não pode estar desintegrada, porque quando ela está desintegrada, acontece o que está acontecendo. Pilhas. Pilhas e otimismo e esperança. Porque tem virada. Mas aí a gente não pode deixar seguir o barco nesse rumo. Se seguir o barco nesse rumo, aí o negócio vai ficar bem feio, mais feio do que já está. não dá para seguir o barco nesse rumo, gente. Isso precisa ser dito. Eu estou travando um pouco aqui, mas o Lucas queria fazer uma pergunta. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. O Lucas pediu aqui no chat para fazer uma pergunta. A gente está te ouvindo, Grazi. Não sei, eu fico pensando nessa fala do Kiko. A partir de que momento a gente deixou de enxergar... Desculpa a minha fala. Desculpa a minha fala. Ah, maravilhoso. A partir de que momento a gente, de fato, deixou de enxergar valor no teatro e começou a colocar outro tipo de valor e começou a chamar o teatro de caro, talvez. E aí eu fico pensando nessa também dissociação de cultura e entretenimento e esses diferentes nichos disso. Aí eu fico pensando, Adriana, que nem sempre o teatro ele aproxima enquanto linguagem e a academia muito menos. E aí te ouvindo falar é muito interessante porque eu me senti muito representado pela forma como você fala os assuntos não tão rebuscadamente. Sinto até calentado. Mas, em contrapartida, também são formas, são espaços que hoje focam muito nessa questão da potência das vozes, principalmente vozes marginalizadas, vozes não representadas em diferentes instâncias da sociedade. E às vezes eu penso que a cultura, o teatro inserido nisso, potencializa muito essas vozes e que bom que a gente está potencializando elas, mas talvez esquece de potencializar as escutas. Eu fiquei muito pensando sobre isso a partir do encontro passado com a Beni Brioli. Ela botou uma pulga em alguma coisa na minha cabeça que não saiu. Eu fiquei pensando sobre isso. Como é que a gente pode pensar nessa potencialização das escutas? E aí, abrindo um parênteses, porque a gente trabalha muito essas escutas entre a gente, entre os atores, mas talvez esquece de trabalhar essa escuta com o público. Como é que a gente pode pensar essa potência das escutas? Vai, Kiko, falei muito, eu falo muito. Não sou capaz de opinar. Adriana, vai que você está indo bem. Vai que você está indo bem. Vai, Susana. Eu não sei se eu vou saber responder, mas eu acho que você falou no que eu acho que é a coisa mais importante. Eu não sei se isso tem a ver com as redes sociais, ou se... Eu não sei, mas eu percebo que as pessoas se escutam muito pouco, que todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo fala e pouco se escuta. Susana, isso é uma pausa dramática? É, sei lá. não, mas é porque o Zoom, de alguma maneira, ele nos obriga a escutar. Até porque tem delay, tem a internet que faz assim, porque isso é uma outra coisa, aqui é um bando de privilegiados que tem internet, tem computador, tem celular, um monte de gente que nesse momento não tem esse avatar que a gente tem para estar podendo pensar, falar, ouvir, mas eu não sei, Lucas, eu acho que a questão da escuta é a grande questão, não adianta você, eu tentei falar, perguntar isso também para a Beni na semana passada, que assim, as falas estão aí, elas estão gritando, elas estão latejando, mas cadê as escutas? Eu não sei além disso, mas eu acho que a gente precisa, né? Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso e tem a ver também um pouco com a universidade, com a formação do encenador, da encenadora, que isso que a Suzana está falando da escuta e volta lá com o ponto do hermetismo, né? Também, porque eu fico pensando o quanto que a gente realmente consegue escutar o outro, mas também consegue escutar a si próprio, porque assim, o que eu tenho observado em algumas, eu acho que é a questão do hermetismo nessas duas pontas, que é, não estar preocupado com aquele outro que vai vir e vai estar nessa construção aqui da obra, quer dizer, então, eu faço a minha peça independente da recepção dela e aí eu vejo isso nas disciplinas acadêmicas, no sentido de que, por exemplo, no curso inteiro de direção da Unirio, você tem uma disciplina que é para pensar modos de produção e políticas de teatro e aí é como se as outras disciplinas fossem desenvolver isso, só que aí você passa, sei lá, o semestre todo ensaiando algo e aí quando está chegando no dia de apresentar você pensa, opa, eu tenho que divulgar isso porque senão ninguém vai ver o que eu estou fazendo, mas quer dizer, você de quatro meses ensaiando, você está pensando nesse espectador uma semana antes e aí vai fazer uma coisa rápida porque precisa divulgar, quer dizer, isso não está embutido aí. E a outra coisa que aí eu queria, aí realmente é uma pergunta, é sobre essa questão da escuta de si, por quê? Essa coisa do hermetismo nos leva a pensar que as pessoas, elas estão olhando para si, em que sentido? Então, o que me interessa é o que o Gracie tem para falar e aí o outro ele é o testemunha disso, só que eu tenho observado muitas vezes que aquilo não atravessa nem quem está fazendo, no sentido de que não chega ao espectador, mas também não está chegando a quem está fazendo, né? E aí a pergunta que eu queria fazer para uma professora que está formando em senadores e em senadoras, e aí é o ponto mais delicado que eu acho na formação é treinar a direção de atores, porque uma cadeira é vermelha, ela será vermelha e está ali se for colocada, mas como eu percebo esse humano que está aqui e como eu percebo e dialogo com esse humano que está aqui, né? E com as questões dele, com as questões minhas, com esse que vai chegar e que já está virtualmente na obra, quer dizer, como você pensa isso, né? Não está numa emenda, é você, Adriano, que eu fui seu aluno, eu sei que isso atravessa a sua sala de aula, mas não está garantido numa emenda, não está assim na emenda que nessa disciplina você vai trabalhar desde o início a relação do espectador com a sua obra, não tem uma disciplina para ser pensada assim, né? O que é o espectador na sua obra ou como você vai trazer o seu espectador, como você vai levar a sua obra ao espectador, não tem isso formatado, isso faz com que isso fique a critério de quem está ministrando a coisa. Isso é importante para você estar lá, mas se é um professor que não tem esse despertar para isso, não vai entrar no programa, né? É, muita coisa, vamos lá. Vocês aguentam mais um pouquinho ou vou tentar desfiar esses fios, né? Comentando coisas, tentando misturar as questões do Lucas com o que o Rafael colocou aqui no chat e com o que o Graça... É, Graça, você conhece lá na sala de trabalho, você fez o curso de direção de atores, eu acho, também. É, eu acho que, assim, primeiro, Lucas, eu acho que tem uma coisa que, assim, falar fácil, falar difícil é muito mais fácil do que falar fácil, tá? Falar difícil é muito mais fácil do que falar fácil, porque quando você fala difícil, você se esconde atrás de uma de uma máscara impenetrável e pode ter muitas outras questões ali nessa fala complexa que não tem nada a ver com a comunicação ou com a reflexão, né? De você realmente pensar sobre aquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar. E sobre isso que você fala, é, bom, eu acho que tem uma coisa que a gente vai lá, vamos pegar os caras, né? O Arthur, o Brecht, esses caras, assim, lá no Teatro e a Peste, do Arthur, né? É incrível. É incrível. Teatro e a Peste é um texto que tem que reler agora, cara. A gente está vivendo uma peste, né? E é muito, muito incrível você ver ali, porque você vê o que o teatro atravessou ao longo, né? Tá, o teatro que nasceu na Grécia, digamos assim, o teatro ocidental, né? Esse teatro ocidental que nasceu na Grécia, porque o teatro também é muitas coisas, assim como são muitos mercados, são muitas histórias do teatro, né? Esse teatro aí ocidental e tal, hegemônico, né? Que tem historiografia hegemônica, exemplar, né? E tal, que se estabeleceu como tradição uma série de coisas de Ananã, ele atravessou muitas coisas, né? Ele atravessou guerras, ele atravessou pestes, ele atravessou, e ele segue existindo. Então, essa conversa de que o teatro, ele pode se acabar, um pouco a sensação que nos dá nesse momento de sufocamento, porque a gente está no meio da crise, né? É difícil a gente enxergar quando a gente está no meio da crise, ele é uma falácia, existem exemplos muito claros, né? Do que é isso. E se a gente vê ali no texto o que o Arthur fala que é o teatro, é muito incrível. E quando ele fala que o teatro é muito parecido com a peste, tem muita coisa interessante para a gente aprender ali, porque ele está dizendo que o teatro, ele tem uma importância social, né? Ele tem uma relação com as cidades, ele tem uma relação com a pulsão social desse momento que a gente está vivendo e tudo isso tem que, é tudo isso que atribui sentido ao teatro. A mesma coisa é o Brecht, né? Quando o projeto teatral do Brecht, o lugar do teatro, os desafios, as convenções que o Brecht faz ao seu próprio tempo, a problematização dos meios de produção, do tipo de teatro que era feito, quem assistia aquele tipo de teatro que era feito, como é que esse teatro pode estar a serviço da construção de uma sociedade mais interessante. Se o teatro tem essa possibilidade, se o teatro na verdade é isso, é muito importante a gente entender, então, qual é o teatro do nosso tempo, quais são os teatros do nosso tempo. Eu acho que essa é a questão, né? Então, muitas vezes, quando a gente fica agarrado em ideias de tradição ou, sei lá, eu vejo isso lá na direção teatral mesmo e na Unirio também, porque eu conheço o programa da Unirio. Você pega as emendas de história do teatro, elas são um momico. Elas são um momico, porque as emendas de história do teatro, primeiro que elas são, elas são políticas, porque elas acompanham uma lógica de teatro. E fora que tem ainda uma compreensão, por exemplo, do fenômeno naturalista ou realista, como se isso fosse o teatro, digamos assim, o teatro, quando, na verdade, é o contrário, né? O naturalismo, o realismo, eles são exceções na história do teatro que sempre foi teatral. O Mayer Road falava isso, não só o Mayer Road, mas como a própria história do teatro no Brasil. Então, essas ideias malucas, né, que aparecem muitas vezes, o tipo de... Então, não é a história do teatro, a gente tem que pensar qual é a historiografia que está em xeque, qual é a historiografia que obriga o aluno, por exemplo, a estudar teatro grego, teatro romano, teatro elizabetano, teatro lá das igrejas, teatro elizabetano, teatro isso aqui. Porra, que isso, cara? De repente, é muito mais legal estudar o teatro elizabetano que o teatro de rua hoje no Brasil. Talvez esse casamento faça muito mais sentido porque tem uma figura como o Amir, que faz essa bagunça como ninguém. Por que essa caretice? Isso é mais careta do que a própria história? É positivista, porque nem a história mais é positivista. Isso é história do século XIX, entendeu? E a gente acha que está ensinando história de uma forma certa e não está, a gente está sendo mais careta do que a história. Então, na verdade, tem uma bagunça que tem que ser feita. Tem um entrelaçamento que tem que ser feita. De repente, é muito mais interessante estudar a poética de Aristóteles estudando como é que, sei lá, um filme de Hollywood é feito. Talvez isso fique muito mais claro do que essa coisa chata. E a poética de Aristóteles é sensacional, porque, na verdade, o Aristóteles... Ó, Lucas, de novo, o que o Aristóteles fazia ali? O Aristóteles era um cara que estava vendo o teatro do seu tempo e que falou o que ele estava vendo. É só isso que ele fez. Tudo o que veio depois são historinhas, é a galera querendo que o teatro seja mais importante ou elitizado do que ele era. Aí, para a gente entender isso, tem que entender a história das sociedades, né? E os jogos das forças entre os grupos sociais de cada tempo. Por isso que o teatro é muito incrível. Se a gente olha para o teatro com esse olhar, a gente consegue enxergar a própria história, a própria história das sociedades humanas. Então, quais são os teatros do nosso tempo? Quais são os teatros do nosso tempo? E aí, quando você fala de todo esse debate micropolítico que explodiu depois de 2013, o que é esse debate que explodiu depois de 2013? O que aconteceu em 2013? Essa caixa de Pandora saiu de tudo ali, né? O que tem agora, o golpe, a porra toda, mas também uma série de outras coisas, né? Os debates de gênero, as pautas antirracistas, tem uma série de coisas que saíram do armário ali e que não tinham... Já existiam, obviamente, na sociedade brasileira esses movimentos todos, mas ali as coisas vão para a rua de uma maneira muito louca, né? Eu me lembro que as pessoas iam para a rua porque sou o próprio cartaz. Eu sou filho único e não sei o quê. Eu sou da rede social. Eu sou não sei o quê. Eu sou uma mulher trans. Isso é muito louco porque a gente tem uma complexificação, né? Os movimentos sociais tradicionais que são as pautas maiores de luta política, eles ficaram meio tontos ali porque aquelas coisas não davam conta até da forma como esses movimentos se organizavam e faziam política, né? Aquela forma clássica das manifestações que você chegava, tinha um carro de som, um monte de gente gritando que ninguém ouvia nada, com o dedo em rixe, companheiro! Ninguém ouvia nada. Ficavam aquelas bandeiras, mas aquilo em 2013 não foi isso, né? Não teve nada disso, não teve carro de som, era uma coisa muito louca. Aí tá, saiu um monte de coisa dessa caixa de Pandora, não sou maluca, de fazer só um elogio a isso. Mas fato é que por que aconteceu isso? Né? As ações afirmativas, as pessoas que passaram a vir para as universidades, né? Tem uma série de jovens, né? Das periferias, de galera de favela que começou a se organizar nos seus próprios locais, pessoas que se tornaram as primeiras pessoas a se formarem nas suas famílias, toda uma série de ONGs espalhadas por todos esses cantos, né? Onde o Estado não chegava, que formaram gerações de jovens, em sua maioria pretos, né? Com formações de comunicação, arte, cultura, tudo isso explode em 2013. Então, não é à toa que essas pautas todas, elas hoje tensionam tudo, né? E, obviamente, que essas pessoas dentro da universidade, elas vão tensionar também todos esses currículos, né? Colonizados, todos esses professores sentados nesses currículos, né? E é preciso, sim, que se problematize tudo isso. Porque, na verdade, na real, na real, aí, de novo, também, história do Brasil, de novo, um país colonizado, né? Com um processo de escravidão, que foi o último a abolir a escravatura no mundo, né? Em 1888, né? Numa total invisibilidade das lutas de quem, de fato, conquistou aquilo ali. Tudo se resumiu lá na fofinha que assinou, né? Então, a branca. Então, assim, tudo isso está presente até hoje, está presente nas nossas casas de classe média, com as dependências de empregada, né? Com os próprios intelectuais que, enquanto estão escrevendo seus livros sobre o feminismo negro, têm uma empregada doméstica cozinhando para essa pessoa escrever o livro. Então, assim, são muitas contradições. Só que tudo isso explodiu, na minha opinião, entende? Para bem e para mal. Por que para bem e para mal? Porque eu acho que a gente hoje tem um inimigo maior que, na verdade, se alimenta de tudo isso e que não está nem aí por isso e que debocha disso, né? A extrema-direita se alimenta disso. Então, isso não faz nem cosquinha à extrema-direita. E, nesse momento, o que acontece é que a gente fica cada um comendo seu próprio rabo sem sair do lugar. e isso é um problema. É um problema. Está bem? Vamos encaminhar para a finalização. Estamos caminhando. Estou terminando. Então, por isso que eu falei, essa é uma pergunta que costura muitas relações de forças. Então, para resumir, quando você fala, para mim, hoje, terminando a minha fala, eu acho que a produção artística mais interessante hoje, no Brasil, minha opinião, a opinião, é o primeiro momento que eu vou dar minha opinião pessoal aqui na coisa, é, de fato, a produção de juventude, de favela, de juventude que não está no centro e é a produção que está na universidade hoje. Porque eu acho que é um espaço de liberdade, de, de fato, problematizar essas questões que também são geracionais. E é importante olhar para isso também, porque essas questões geracionais fazem também com que a geração de vocês e um pouco a minha. Muitas vezes invisibilize todo o processo de lutas anteriores achando que estão inventando a roda. Então é muito importante olhar para isso, falar, vai procurar os mais velhos, vai conversar com a galera que estava lá nos anos 80, criando, né, os movimentos de mulheres pretas nas favelas, vai conversar com essa galera, conhecer esses processos, né, conhecer os movimentos sociais todos organizados, como que essa galera se pensa economicamente, como que a galera tem um outro modo de vida que pode de fato atritar com esse modo hegemônico que está aí. Eu acho que a crise é toda essa. Então eu acho que sim, a minha opinião, essa produção me interessa muito, claro que é o meu nicho, é onde eu trabalho, né, então tem que dar um desconto, mas é uma produção que me estimula muito, porque eu acho que ela reverbera o nosso tempo de uma forma muito interessante e acho que a nossa geração e a geração mais velha que a minha, especialmente de artistas, trabalhadores da cultura e educadores precisam olhar para isso, para essa produção, que eu acho que tem muitas coisas a serem intencionadas. A arte no Brasil, historicamente, ela é um projeto colonial, né, todo o teatro brasileiro, teatrão, ele surgiu com a vinda da família imperial para o Brasil em 1808, com projetos fora para dentro, para agradar a corte, né, com um modelo totalmente europeu, francês, na verdade, nem português, francês, né, isso nos marca muito ainda, né, e aí os currículos das universidades são muito marcados também por esses processos coloniais. O barato disso tudo é que esse debate decolonial, essa sacada de entender essas outras vozes, de ler outros autores, de desembranquecer, né, a universidade, de problematizar o lugar do branco, da branca, né, ao invés de ficar só problematizando o lugar do preto ou falando dessa diferença, fazendo esse marcador, que tem um olhar que a gente branco tem que olhar para a gente e tem que, de fato, se mexer, né, sacudir o seu lugar de privilégio. Por enquanto, assim, eu não quero ficar, não é teórico isso, é extremamente prático e incide no nosso modo de vida e na nossa ética do nosso modo de vida. É um pouco essa, não dá para brincar de descolonial mantendo, né, uma empregada doméstica com um salário específico abaixo do mercado na sua casa enquanto você está escrevendo o seu livro sobre a vida dela. Isso é, não dá mais, é um micão. Isso rola geral. Então, a gente tem que estar, não é policialesco, porque eu acho que o grande problema do nosso tempo, especialmente do campo progressista das esquerdas, é o mal da superioridade moral, que é o que também muitas vezes está por dentro dessas lutas, né, identitárias. Isso é o maior micão, porque isso flerta diretamente com o fascismo que a gente critica ou que a gente teme. então tem que abrir o olho também. Não é fácil, isso tudo que eu estou colocando aqui no Caldeirão, mas eu levo muita fé no teatro e levo muita fé nas artes, né, e levo muita fé no nosso, na nossa possibilidade de pulsar o nosso tempo, pulsão de vida, né, e acho que por aí a gente pode atravessar isso, sair do outro lado e, enfim, se reinventar, assim. Nesse sentido, eu sou otimista, apesar, né, dessa dificuldade da gente enxergar a luz no fio do túnel nesse momento, né, mas a gente tem que lembrar que a gente está no meio do olho do furacão. Eu vi uma coisa muito, só para concluir, eu vi um meme muito doido, né, acho que foi daquele humorista Antônio Talbot, uma coisa assim, que ele falou, imagina um jovem que nasceu em, imagina uma pessoa que nasceu em 1900, né, na Europa, sei lá, e tudo que ela enfrentou a vida dela inteira até chegar, sei lá, aos seus 60 anos, né, que atravessa guerras, que atravessa revoluções, que atravessa fome, que atravessa 60 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, e o teatro existe ainda, né, ele está aí, e ele é vivo ainda, né, as artes, elas aconteciam nos campos de concentração, né, as artes aconteciam nos frontes da Segunda Guerra, tem, né, tem livros que foram escritos durante esses períodos onde tudo colapsou literalmente, e a gente está aqui, mas tem internet, tem uma série de recursos outros, né, então, o que eu levo fé? Eu levo fé nas redes de solidariedade que estão se constituindo agora, eu acho que dessas redes de solidariedade, a gente pode constituir logo ali uma outra base social mais interessante para poder um pouco roubar essa hegemonia, né, de extrema direita que cooptou os campos populares, eu acredito nisso, assim, eu acho que daí, dessas redes e da atuação, né, dos artistas e dos trabalhadores de cultura, eu acho que, de fato, a gente pode sair com outro papel, com uma outra relação. Acho que está na hora da gente abrir os microfones para a Polônia. Eu acho. Muito obrigada, Obrigada, Adriana, muito obrigado. Obrigada, Adriana. A Jane, que normalmente encerra, ela teve problema de conexão, não pôde. Mais alto. Então, mais alto, fala mais alto. A Jane, que normalmente é quem encerra, ela não está aqui hoje, ela teve um problema de conexão. Então, eu vou, eu acho que eu vou passar para a Suzana encerrar e para o Grácio também, se quiser, acho que seria bacana a gente encerrar dessa maneira, já que a Jane não está aqui. Bom, eu quero só dizer assim, que a cada encontro eu fico mais e mais feliz de a gente estar discutindo. Eu quero pedir mil desculpas, eu nunca ligo o tema. É inacreditável, uma coisa assim, o tema me persegue, mas eu puxo dele como o diabo pode dar cruz. mas está sendo muito importante para mim. Adriana, foi lindo ouvir você hoje, foi lindo, foi incrível pensar que tem uma mestra como você com essa comunicabilidade, com essa facilidade de falar e tocar a gente tão rapidamente. Quero ser seu aluno. Vem! Nossa, eu já estou. Eu quero ser sua, cara, eu sou muito fã. Vamos se ensinar e vamos se aprender. É isso, exatamente, estudantes para sempre. Obrigado, meu amor. Suzana. Eu só quero agradecer esses encontros aqui, eu devo agradecer a Carla Rivas que me trouxe, que disse vai lá, você tem que ir lá. E esses encontros são de uma importância imensa. Concordo com você, Adriana, sou fã desse rapaz num grau, fico nervosa quando eu assisto ele fazendo as coisas. Ele é muito bom ator, é uma coisa. E esse espaço aqui, gente, ele é muito precioso. As coisas que a gente tem compartilhado toda semana é um alimento que vai nos fazer conseguir atravessar esse... isso aí que a Adriana falou que é incrível. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci essa menina que hoje é avó. Olha só, é avó da Sol e daqui a três dias a Flora faz aniversário, que é a filhota dela. Eu conheci essa menina com 17 anos e o mesmo brilho no olhar que ela tinha com 17 anos, ela continua. Tudo que ela falou aqui, ela tem o mesmo brilho que ela tinha com 17 anos. Então, e olha que muitas coisas pesadas já foram atravessadas. Então, essa é só mais uma e a gente vai conseguir sair disso. a Hope Soul e contamos uns com os outros. É isso. Ah, e a Jane, você já falou da Jane, que ela está com problema e não pôde voltar para fechar. Isso, eu queria agradecer em nome da Jane, agradecer também em nome da cultura, a participação aqui, foi ótimo. E lembrar para todo mundo que está acontecendo várias programações. É a Fernanda que está aí? Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. é Cristiane. E lembrar o pessoal que para seguir as nossas redes sociais, o Instagram da cultura para ficar ligado nos eventos, nas lives, estar tendo bate-papo com professores, estar tendo bate-papo com os alunos. Enfim, fica o convite aí para todo mundo para juntar na nossa programação. E mais uma vez, obrigada, Adriana, foi incrível, muito enriquecedor para todos nós. E eu queria agradecer muito, Adriana, porque você me faz, me tira do lugar de desesperança e me faz acreditar pelo seu entusiasmo que a gente vai, sim, sair dessa muito melhor. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Posso agradecer? Graças, posso agradecer? Bom, gente, eu queria agradecer imensamente o convite. Esses espaços são muito importantes. importantes, né? Acho que é tudo que a gente pode fazer, oferecer, estar junto. Toda a minha admiração e amor pela Suzana, toda a minha admiração pelo Kiko, pelo trabalho do Kiko, pela Carla, com pessoas incríveis que vocês estão aqui juntos, podendo criar esse espaço de troca, aproveitem. e o que vocês precisarem podem contar comigo, tá bem? Eu estou aqui do lado na UFRJ, podem me procurar, sou super acessível, não tenho essa parada. Hoje, eu estou dando um curso, para quem tiver interesse, é um curso lá na UFRJ, se chama Arte Política, Processos de Criação, Modos de Produção para a Graduação, nesse esquema do período letivo excepcional. A gente está recebendo convidados também, mas discutindo essas questões. Hoje é a nossa terceira aula, às oito horas, e tem um link do Zoom que eu posso deixar aqui para vocês, para quem tiver interesse, é só entrar lá. E eu posso mandar também o programa do curso, para quem tiver interesse em assistir, super aberto, não tem esse problema, deixa eu achar aqui o link para botar para vocês. e é isso, podem me procurar, a gente está aqui do lado, a Direção Teatral é um curso formado por artistas, pesquisadores, então é muito essa energia, essa pilha que vocês percebem no meu trabalho tentando fazer essa dança entre a dança da política, a dança, desculpe, a dança entre a teoria e a prática, como a senhora falou, eu acho que ela rolou total aqui no nosso encontro, né? E a política, você que escapou política, quando você escapou política é teatro, é teoria, prática e política, sim, com certeza, não dá para ir na sua aula e não ficar com essa vontade de agir, sabe? eu estou tentando achar aqui o link para passar para vocês, mas eu não estou achando, achei, está aqui o link do Zoom, a aula é de 8 às 9h40, desculpe, dei uma desligada aqui porque eu estava catando, a aula é de 8 às 9h40, está nesse regime PLER, infelizmente as matrículas já foram, mas quem quiser ir a uma aula ou outra, assistir, ver o que está acontecendo, só chegar lá, o link está aí, 8 horas. Acho que é isso, muito obrigada, gente, se cuidem. Obrigado! Obrigado! Foi lindo! Obrigado! Você está bom, não é só não, você está bom. Obrigada, gente, adorei. E Adriana, a gente encontra na festa. Valeu, Adriana. Show! Eu vou lá entrar no teu Instagram para pegar esse link aí. Beijos, meus amores, Suzana! Beijos, gente! Beijos! Tchau!